Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa tarde. Sejam bem-vindos ao seminário Os Rumos da Reforma Tributária, Perspectivas e Efeitos. Este evento é uma realização do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina, Sindifisco, em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, através da Comissão de Finanças e Tributação e da Câmara dos Deputados. Este evento tem como objetivo trazer para discussão as tratativas da reforma tributária, debatendo com especialistas da área e, principalmente, com os cidadãos catarinenses. Inicialmente, senhoras e senhores, convidamos para compor a mesa de abertura Excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos para participar deste seminário da reforma tributária. Vamos compor a mesa. Eu convido para fazer parte da mesa o presidente do Sindicato dos Fiscais da Fazenda de Santa Catarina, autor também deste evento, José Antônio Farenzena. Convido também para fazer parte da mesa a membro da Comissão de Finanças e Tributação, a deputada Luciane Carminati. Convido, sua excelência, o senhor deputado federal do Estado de Minas Gerais, Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes. Convido também, sua excelência, a senhora deputada Ana Paula Lima, por gentileza. Convido, sua excelência, o senhor deputado federal de Santa Catarina, deputado Pedro Kizai. Sua excelência, o senhor secretário do Estado da Fazenda, Cléber Soussia Verde. Convido ainda o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, o senhor Mário César de Aguiar. E também, o senhor Celso Malhane de Souza, diretor de Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais na Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. O senhor Fino Fisco. O presente evento, como já foi dito, é uma parceria do Sindicato dos Cais de Fazenda do Estado de Santa Catarina, da Assembleia Legislativa, por intermédio da Comissão de Finanças e Tributação e da Câmara Federal. A programação todos já conhecem, e o primeiro palestrante será o deputado Reginaldo Lopes. Mas antes, em razão de compromissos que o presidente da Casa me determinou que fizesse, eu vou passar a presidência dos trabalhos ao senhor presidente do Sindicato Fisco, que é o José Antônio Farenzena. E a partir daqui, ele preside os trabalhos, até porque foi o autor principal deste evento. E a deputada Luciane Caminatti, como membro da Comissão de Finanças, vai acompanhar os trabalhos aqui da mesa diretora. Então, todos tenham, por favor, um bom evento, que realmente chega de vez por todas a reforma tributária no Brasil. E antes de me ausentar, eu faço os seguintes registros. Presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio da Catarina, Francisco Alano, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, FCDL, Onildo Dal Bosco Júnior, que, aliás, eu convido para vir para a mesa, por gentileza. Onde é que está o Onildo? Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, FEComércio, Hélio Dagnoni, também convido para vir à mesa. Ative o meu jantar e de tudo o lugar agora. Onde é que ele está? É uma federação importante. Presidente do Sindicato de Auditores da Receita Estadual do Paraná, senhor Fernandes dos Santos, presidente do Sindicato de Receita de Santa Catarina, Geraldo Paes Pessoa, presidente do Sindicato de Transporte de Cargas Patronal, C-Veículos, de Jonas Fernandes, também presidente do Sindicato de Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Edson Matheus, presidente da Associação dos Funcionários da Fundação Cadereza e Cultura, Ademir Bussolo, também, sua excelência, o ex-governador do Estado de Santa Catarina, Paulo Afonso Evangelista Vieira, também resistamos à presença da ex-senadora Ideli Salvat, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio da Ordem Tributária, senhor Guilherme Luiz Dutra, diretor da Federação das Empresas de Transporte e Logística de Santa Catarina, FETRANSESC, Alex Breyer, representante da Associação dos Municípios da Região de Laguna, Antônio dos Passos Padilha, presidente da Associação dos Centros de Alta Complexidade e Nefrologia de Santa Catarina, Tarsísio Steffen, presidente da Associação dos Fiscais Auditores Tributários Municipais do Estado de Santa Catarina, FAMESC, Maria Zila Logen, controlador-geral da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Romualdo Gularte, secretário de Cultura e Eventos do Sintesp, Renan Ramos Rocha, superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Estado de Santa Catarina, o ex-deputado José Fritz, diretor adjunta da Delegacia Sindical de Florianópolis do SIN de Receita, Elisângela Andrade do Nascimento Amaral, diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Clémia São Pedroso, o assessor parlamentar Renato José de Souza, neste ato representando a senadora Ivete Apel da Silveira, o senhor Celso Antônio Calconhoto representando o presidente do SEBRAE Nacional, o senhor Décio Lima, também o senhor Marcelo Salomão, neste ato representando o gabinete do deputado Fabiano da Luz, presidente do Partido Solidariedade, Oswaldo Mafra, o presidente do PCdoB do município de Florianópolis, Anderlize Abreu, presidente do Partido dos Trabalhadores do município de São José, José Wilson de Oliveira Taveira, secretário adjunto de Portas Aeroportes de Ferrovia de Santa Catarina, Robson Coelho, vice-presidente da Associação Empresarial do Itajaí, Eliane Cristina Rodrigues, e também o presidente do PSB de Florianópolis, Homero Gomes. Sejam todos bem-vindos. Então, passo a palavra ao senhor José Antônio Zafarano, e que daqui por diante presidirá os trabalhos. Obrigado. 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 Boa tarde a todos, a todas. Agradecer a presença de vocês nessa tarde, um seminário sobre reforma tributária. Agradecer, iniciar agradecendo o nosso presidente, deputado Mauro de Nadal, que prontamente aceitou o desafio e a proposta de fazer o seminário aqui na Assembleia Legislativa, no plenário da casa, o que nos honra muito, a Igreja Assembleia Legislativa, sediando um evento conjunto com a Comissão de Finanças e Tributação, com a Câmara dos Deputados e com a nossa entidade, o Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina. Queria agradecer ao presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, também, que não mediu esforços para a realização desse evento. Agradecer à deputada Ana Paula Lima, que ajudou a conseguir uma agenda com o deputado Reginaldo, que anda lotada. O deputado Reginaldo tem viajado o Brasil inteiro e discutido sobre reforma tributária e, nesse ponto, parabenizo o deputado Reginaldo pelo aspecto democrático da proposta que vem sendo construída, a discussão com todos os pares. Agradecer também a presença do secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sivert, e, em nome dele, agradecer ao governador Jorginho Mello por estar aqui representado, agradecer a todos os deputados estaduais e federais, em nome desses deputados estaduais, deputado Marcos Vieira, Marcos de Nadal, Mauro de Nadal, desculpem, deputado Ana Paula, deputado Pedro, e deputado, principalmente, o nosso convidado, deputado Reginaldo, e aí estendo o cumprimento a todos os deputados federais. O nosso seminário vai funcionar basicamente no início, vamos dar uns três minutinhos para quem quiser os nossos deputados se manifestarem, e, após, passamos à programação da tarde, gostaremos muito de ouvir o deputado Reginaldo, estamos ansiosos, mas vamos começar dando uns três minutinhos, primeiramente, para os deputados federais que aqui se encontram e quiserem fazer uso da palavra, um breve agradecimento, a começar pelo deputado Pedro, se quiser fazer uso da palavra. senhor presidente, que preside essa sessão, deputado Luciano Carminati, em nome da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, as demais lideranças das diferentes entidades que compõem esta mesa, a deputada e colega, deputada Ana Paula, deputada federal, e, de modo especial, só faço aqui a minha fala para dar as boas-vindas a essa grande figura, um dos deputados que mais conhece o tema da economia brasileira e o tema da reforma tributária. Não tem pessoa mais preparada para fazer esse debate aqui conosco, aqui em Santa Catarina, nesta tarde, que é o deputado Reginaldo Lopes. Bem-vindo, nossa liderança maior, que nos representa, na Comissão Especial, como presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, e, com certeza, esse tema, depois das votações que já fizemos do arcabouço fiscal, a reforma tributária é o tema prioritário da sociedade brasileira, e que, nessa primeira etapa da reforma tributária, que queremos e temos certeza que será vitoriosa com a participação da sociedade brasileira e catarinense, depois, uma segunda etapa para aprofundar o tema das questões tributárias, de justiça tributária, para que a gente consiga fazer desse país um país mais justo, mais solidário, começando pela justiça tributária. Então, Reginaldo, você é bem-vindo aqui na nossa casa. Eu fui oito anos deputado nessa casa, então, a gente sempre volta aqui com muita saudade de um trabalho vivido e vivenciado aqui. bem-vindo, Reginaldo Lopes, para esse bom debate do futuro do Brasil e o futuro dos tributos e vai, com certeza, com o teu trabalho, do relator, vamos ver vitoriosa esta reforma tributária que o Brasil tanto precisa e exige de nós. Obrigado. Bem-vindo, Reginaldo. Passo a palavra à deputada Ana Paula. Muito obrigada, presidente do Cine Fisco, José, conhecido carinhosamente por todos nós, como Zeca. Muito obrigada de aceitar esse desafio de debater um tema tão importante quanto a reforma tributária. cumprimento a minha colega de parlamento também por muito tempo nessa casa, a deputada Luciane Caminari, deputado Pedro Czai, colega de parlamento também na Câmara Federal, cumprimentando o seu Mário, aqui representando a Fiesse, cumprimentando também o Cleverson, representando o governo do Estado, a nossa Fê Comércio, representada aqui também e a todos que compõem essa mesa. Mas o meu agradecimento é o deputado Reginaldo Lopes, um estudioso da reforma tributária e que falava para ele, tanto eu quanto o Pedro Czai, que Santa Catarina não podia ficar de fora de um debate desse tema tão importante. Esse é o último Estado que o deputado Reginaldo Lopes já fez da nossa federação. Esperamos que, na próxima semana, esse tema já seja debatido no Congresso Nacional, na Câmara Federal. como eu bem falei, esse importante debate de aprovar as propostas, inclusive necessárias, para o crescimento sustentável do nosso país. E as mudanças urgentes para combatermos as desigualdades sociais num país onde 30 milhões de brasileiros passam fome e 1% da população concentra a nossa riqueza. A última reforma tributária está há 30 anos debatendo nas duas casas legislativas e conseguimos convergir com a PEC do Senado, 110 e a 45 da Câmara, ou vice-versa. E fizemos um amplo debate naquela casa de leis e perguntava aqui para o Reginaldo qual foi a última reforma tributária feita no nosso país. É um pouquinho mais da minha idade, quase. em 1965 foi a última reforma tributária. O Brasil é um dos países que mais tem impostos. E nós precisamos acertar e corrigir essa deficiência, essa defasagem que se encontra no nosso país. Então, Reginaldo Lopes, muito obrigada por estar aqui no Estado de Santa Catarina, que te abraça para fazer o debate desse tema tão importante. Gostaria também de agradecer a presença dos colegas aqui, auditores fiscais de diversas partes do nosso Estado, do SIN de Receita, que está aqui presente, do SIN de Fisco, que está aqui presente, para, com a curiosidade que tem, fazermos aqui, depois da sua explanação, fazermos aqui um amplo debate. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula. Corrigi o Magafe aqui, a minha presidência de mesa na primeira vez. Queria agradecer ao presidente Mário César, teve o mandato prorrogado agora por mais um ano. Parabéns, presidente, o seu trabalho à frente da Fiesc, é um exemplo para todos nós. Em nome do presidente Mário, cumprimentar os demais presidentes das federações e também cumprimentar os colegas auditores fiscais, representados hoje pelo SIN de Fisco e também pela nossa Federação Nacional do Fisco, que congrega em torno de 45 mil auditores fiscais estaduais e distritais Brasil afora. Não é pouca gente. Então, feito esse agradecimento, eu passo a palavra para a deputada Luciane Carminati para desejar uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Reginaldo, seja sempre bem-vindo, acolhido em nosso Estado, cumprimentar os parlamentares, deputado Pedro, nosso deputado federal, deputada Ana Paula, cumprimentar o Mário e em seu nome todas as entidades empresariais, cumprimentar o secretário representando neste ato o governo. Rapidamente, desejar que tenhamos um bom seminário, acho que esse tema é um tema muito complexo, é um tema de difíceis discussões, porque a gente, quando fala de carga tributária, todo mundo quer pagar menos, e o governo precisa arrecadar, independente de quem seja, não é, Clever? Todos querem arrecadar. Por quê? Porque fazer política pública precisa ter financiamento. Então, ter imposto não é problema. O problema é que ele seja justo e ele seja bem aplicado. Acho que esta é a grande questão que a gente precisa sempre pautar. E eu fico muito feliz que o governo do presidente Lula está fazendo um debate sério, sensato, coerente, como falou o Zeca, com a participação, porque assim tem que ser, colocar todo mundo na mesa para discutir. E, como a gente vive numa democracia, uma democracia pressupõe construção de consensos, de acordos. Às vezes, não é possível avançar dez passos, é possível avançar três, mas esses três podem dar muita diferença. Então, quero apenas dizer que eu espero muito que a gente consiga avançar, desburocratizando, porque o nosso país é um dos países que tem não só uma das maiores cargas tributárias do mundo, e, da mesma forma, maior concentração de renda do mundo, então, algo está errado, mas a gente precisa avançar para desburocratizar e para desjudicializar, porque nós temos, como dizia o Reginaldo para a gente, um PIB judicializado. E isso não é bom para ninguém. Então, eu espero que o seminário de hoje seja bem positivo. Muito obrigada. Obrigada, deputada Ana. Deputada Luciana, desculpa, estou lendo o papel aqui, confundi. Vou convidar para fazer uso da palavra o nosso presidente da Fê Comércio, doutor Hélio. Três minutinhos. Eu quero primeiro cumprimentar o nosso deputado Reginaldo Lopes, até porque outro dia estávamos em Brasília e eu ainda passei um avental para ele, que ele prometeu de vir aqui fazer um pão de queijo, e o homem leva tanta sorte que ele trouxe até poncho, pala, tudo, ele chegou aqui com esse calorão em Santa Catarina. E dizer assim da felicidade que o Reginaldo é formado pelo Senac, não é, Reginaldo? Então, excelentíssima também a deputada Ana Paula Lima, o nosso presidente sindifístico José Carlos, está representando aí o Zeca, o excelentíssimo secretário Cleverson, em nome destes, eu cumprimento todos aqueles que estão aqui compondo a mesa. Mas eu também tenho aqui o Mafra, que é um amigo lá de Itajaí, tem mais o Robson também, que é outro parceirão, não é, Robson? Tocando os portos aí. E dizer que a Fecomércio está muito atento nesse negócio da reforma tributária, porque tributos a gente sabe que temos que pagar e o governo precisa do tributo, mas também não precisa explorar quem é o brasileiro que está toda a vida contribuindo com esses tributos. Então, a gente espera, eu tenho muita fé que o Reginaldo traga alguma solução para nós, Reginaldo. Sei como é bom mineiro, vai comendo pelas beiradinhas. Então, eu acredito que nós devemos ter, sim, uma solução muito em breve para essa reforma tributária que está tantos anos enjaulada, vamos dizer assim que ninguém mexe, não é? Então, Paula, vamos esperar que o Reginaldo faça um bom uso disso tudo aí para dar lição a nós hoje e ver o que vamos conseguir ter esse momento para frente que todos nós estamos esperando. Muito obrigado, Zeca, pela oportunidade. Obrigado, doutor Hélio. Passo a palavra para o nosso amigo Anildo Dal Bosco, Júnior, da FCDL Santa Catarina, para fazer uso. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado José Antônio que preside a sessão nesta tarde, cumprimentar os deputados federais, meus colegas presidentes de federações, secretário de Estado Cleverson e o deputado federal Reginaldo de Minas Gerais, na qual tive o prazer de estar em Belo Horizonte neste final de semana na 27ª Convenção do Comércio Estadual. E lá também, deputado, debatemos alguns assuntos sobre reforma tributária. Dizer que nós, na FCDL e todo o comércio de Santa Catarina, defende a simplificação e também o não aumento da carga tributária. Por isso, estamos aqui e cumprimento e parabenizo a todos que deram incentivo para que esse evento acontecesse e que nós saímos daqui esta tarde com grandes perspectivas para que melhore o nosso modelo tributário do nosso país. Muito obrigado. Gostaria também, antes de passar a palavra ao nosso deputado Reginaldo, registrar a presença e agradecer ao amigo Juliano Goulart, que é um dos maiores especialistas em tributação do país que eu conheço. Então, registrar a presença e agradecer por estar aqui conosco, Juliano. E agora, vou deixar o presidente e o presidente Mário vai ter a oportunidade também de palestrar uns minutinhos. Não esqueci ninguém, o secretário Cleverson, o Celso, todo mundo vai palestrar. Então, agora, com muita alegria e, mais uma vez, agradecendo, eu gostaria de passar a palavra ao nosso palestrante. sexto mandato de deputado federal, o doutor Hélio já resumiu um mineirinho que vai tranquilo, vai conversando, vai negociando e está conseguindo jogar para frente um projeto aguardado há mais de 40 anos. Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, em seu sexto mandato, coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Deputado, seja muito bem-vindo, 45 minutos ou mais, se o senhor precisar, ou até 45 minutos para falar sobre a nossa reforma tributária. Eu prometo usar menos. Vamos, quero cumprimentar aqui meus colegas que compõem aqui a nossa mesa de troca de ideias e saberes. Primeiro, nosso presidente aqui do nosso encontro, Zeca, nosso presidente do Centro Fisco, agradecer não só a organização, mas também todos os trabalhadores do Fisco, seja no âmbito do município, no Estado e da União, apresentaram, né, Celso, uma carta, um pacto por Brasília, onde defenderam a reforma tributária. Isso é uma demonstração como nossos trabalhadores e trabalhadoras aposta no desenvolvimento da nação como um todo. Então, quero aqui agradecer, tive a oportunidade de fazer um café, viu, doutor Hélio? Levei pão de queijo, queijo canastra, para a gente conversar com todos os representantes. eles declararam apoio à reforma, lógico, ressalvado alguns destaques, mas superimportante para o sucesso da reforma tributária. Quero então agradecer, viu, Zeca, Celso, por esse apoiamento. Quero agradecer o deputado Pedro Kizai, a deputada Ana Paula Lima, por ter proporcionado o convite para a gente estar aqui no estado de Santa Catarina. Meu muito obrigado. Também agradecer em nome da nossa bancada, o meu líder, o Zeca de Seu, que nos indicou para estar nesse grupo de trabalho e também o nosso presidente Arthur Lira, que conferiu a coordenação do trabalho à minha pessoa. Quero cumprimentar também o secretário Creverson, aqui representando o governador Jorge Mello, e também reconhecer o apoiamento do governador de Santa Catarina a favor da reforma tributária. O sucesso desse debate se deve ao alinhamento político suprapartidário. É bom dizer que esta reforma não é uma reforma de governo, não é uma reforma versus oposição, é uma reforma do Estado brasileiro. é uma reforma para dar à economia brasileira mais eficiência produtiva. É uma reforma que tem se caracterizada como uma reforma do Estado, porque nós não estamos inventando nenhuma proposta para o sistema tributário brasileiro. Nós estamos buscando o que há de melhor prática internacional sobre a tributação dos impostos diretos sobre o consumo. Por isso, eu posso dizer que ela também não é ideológica. Este modelo de cobrar do valor adicionado, do valor agregado, é um modelo que, de 195 países filiados à ONU, 174 países utilizam desse modelo. Então, não é uma força de expressão quando eu falo que ela é uma reforma do Estado brasileiro. Por isso, é importante o apoiamento dos governadores, em especial dos governadores que concentram a maioria dos parques industriais do país, como foi importante. E, pela primeira vez, houve um alinhamento político favorável do governador Tarciso de São Paulo, do governador do meu Estado, Romeu Zema, do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do governador de Santa Catarina, Jorge Mello, do governador Ratinho Júnior, do Paraná, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Esse alinhamento político com o Norte, com a Amazônia Legal, com o Nordeste, é que deu a possibilidade de fazer a reforma. Porque, sempre, deslocar a tributação na origem, onde emite a nota fiscal, para o destino, sempre foi polêmico, esse deslocamento, justamente por causa dos Estados com maior parque industrial ou com maior setor produtivo. Então, isso também é uma demonstração de grandeza, de espírito republicano, de pensar no país como uma nação. Então, aqui também o meu reconhecimento por esse gesto. Então, um abraço no governador Jorge Mello, secretário. também nós estamos aqui com o presidente da Fiesc, Mário César. Mário César. Também com o presidente da FEComércio, doutor Hélio. Também do setor de comércio, logista, Augusto. Esse alinhamento também, lógico, eu costumo brincar sempre, tem particularidades em todos os setores econômicos. mas esse alinhamento também favorável à reforma tributária foi extremamente importante para a gente chegar onde estamos. Pela primeira vez, depois de 40 anos, nós temos um texto pronto, já protocolado, entrega ao Estado brasileiro para o plenário da Câmara dos Deputados. Então, também eu quero reconhecer esse alinhamento político importante dos setores produtivos, que compreenderam que todos os setores serão impactados com um modelo mais simplificado, com mais segurança jurídica, com um ambiente mais favorável para atrair novos empreendimentos, interno e externo, vai ter um impacto forte para o crescimento econômico. Todos os estudos apontam que todos os setores econômicos brasileiros vão ganhar com a reforma tributária. Eu sempre falo, doutor El, que as pessoas falam assim, mas o setor da indústria é o mais beneficiado. Eu costumo dizer que não. O setor da indústria ou qualquer setor que tem uma cadeia longa de produção, na verdade, são os setores mais prejudicados. Se um setor é mais prejudicado, ele acaba sendo o setor mais beneficiado. E aí eu quero aqui iniciar falando um pouco sobre isso. Antes também, cumprimentar a nossa deputada, minha amiga, Luciana Carminetti, por estar conosco aqui. Obrigado também ao nosso presidente Marcos Vieira, que abriu aqui o nosso presidente de Finanças e Tributação. Também o meu muito obrigado. E todos que estão presentes aqui. Nosso governador Paulo Souto, obrigado pela presença. Delícia Savate, que é a nossa sempre senadora. Eu sinto todos cumprimentados, nosso deputado da Solidariedade. dos companheiros do PCLB, todos que estão presentes aqui. Eu quero iniciar dizendo o seguinte. O Brasil é um país que teve um processo de industrialização tardia, lá para a década de 30. E teve um processo de desindustrialização muito precoce. E eu não tenho dúvida que o custo Brasil é que foi desindustrializando o país. É lógico que o nosso custo Brasil ainda falta infraestrutura, talvez mais investimento em inovação, qualificação profissional. Mas se a gente fizer aí um percentual do custo Brasil, hoje 80% do custo Brasil concentra-se no nosso sistema tributário, que é um sistema cumulativo, 80%. Tem estudos que apontam 1,5 trilhão, trilhões de custo Brasil por causa do sistema tributário. Se a gente colocar o custo de administração tributária, o tamanho da nossa judicialização, nós somos um país que tem um PIB na justiça, isso é isso, um país que tem um modelo simplificado. Eu pergunto aqui o plenário, alguém judicializa o imposto de renda? Alguém consegue judicializar o IPTU? O IPVA? Mas a tributação indireta, imposto sobre consumo, nós temos um PIB judicializado. E é bom lembrar que nós estamos falando de imposto sobre consumo, que em tese o cidadão, ele pagou por esse imposto, porque esse imposto no Brasil, ele não é por fora, ele é por dentro, ele está escondido ali, ele está embutido ali. Soma isso também à ausência de uma política nacional de desenvolvimento regional que obrigou os governadores a implementar, através do incentivo fiscal ou dos benefícios fiscais, uma política de desenvolvimento regional. É a ausência da União. A União não subiu, assumiu o seu papel de estabelecer uma política nacional. Nessa ausência, todos passaram a utilizar os incentivos fiscais. Chegamos ao absurdo de ter estados que, da arrecadação total, 40% são incentivos fiscais. No final, nós não conseguimos resolver os contrastes regionais e também não teve impacto direto na composição de preço. ampla maioria incorporou a margem de lucro. Portanto, esse modelo deixou de ser funcional. Acho que todos perderam com esse modelo de desenvolvimento regional. Então, a reforma, ela busca não só simplificar, unificar os tributos, mas a reforma também busca corrigir várias distorções para além da simplificação. Então, a ideia é juntar os impostos sobre consumo, os três impostos federais, PIS, IPI e a Confins, o ICMS e o SS e criar um imposto de valor agregado, um imposto de valor adicionado. Por isso que nós vamos ter uma diminuição e uma eficiência da nossa economia, uma eficiência produtiva. E é por isso que nós vamos voltar a competir com os produtos importados na economia nacional e também ter possibilidade de voltar a ser um país que possa exportar com valor agregado. Porque depende da cadeia produtiva, nós temos um custo de 8% a 20%. Numa economia globalizada, aberta, é impossível a economia brasileira disputar mercado internacional com esse custo tributário. Nós não estamos exportando apenas o produto, nós estamos exportando ele recheado de resíduos tributários. Mas isso não prejudicou só a exportação, que é muito grave. De 2010 até 2023, nós saímos de um déficit na relação exportação e importação de 10 bilhões de dólares para casa de 128 bilhões de dólares. 128 bilhões de dólares. É bom lembrar que pelos cálculos dos economistas, pesquisas, um bilhão de dólares gera 30 mil empregos direto na indústria de transformação. Então, não é exagero afirmar que nós viramos um país que exporta empregos para outros países, na casa de 2,5 milhões de empregos ano. E somos importadores de mercadorias. É só pegar os gráficos do crescimento do mercado de varejo no Brasil e o crescimento da nossa indústria de bens manufaturados. É inversamente proporcional. Então, nós vamos enfrentar. E a forma de a gente ganhar competitividade é parar de cobrar imposto do imposto. É um absurdo que o imposto no Brasil é base de cálculo para cobrar a próxima etapa tributária. Isso é um exagero, isso é um absurdo. Então, por isso que nós estamos adotando e por isso que eu falo que não é ideológico, nós estamos adotando o imposto de valor adicionado que foi pensado há mais de 100 anos na Europa, há mais de 60 anos implementaram esse modelo de tributação. Então, eu acredito que o Brasil ganha com essa reforma muita eficiência produtiva. E eu diria também que um setor que cresce hoje, que nós todos devemos ter muito orgulho. o nosso setor de exportação de alimentos. Nós somos um país que exportamos alimentos, deputado Pedro Kizay, para 195 países no mundo. As nossas agroindústrias são 40 mil empresas, produzem 24 horas por dia. É que dá potência ao nosso agro, seja o agro familiar ou o agro exportador. um produto agro em si, ele não é seguro totalmente, ele é seguro com a inovação, ele é seguro com a agroindústria e ele passa a ter segurança alimentar. Então, é evidente que nós temos orgulho de alimentar o mundo. Dizem que a gente contribui indiretamente com a alimentação de um bilhão de pessoas no planeta. é lógico que nós temos um compromisso ético e moral de não deixar nenhum brasileiro para trás passando fome, que seria uma vergonha, é uma vergonha. Mas nós podemos potencializar esse setor. Esse setor também que é exportador, hoje ele exporta com resíduo tributário. O setor de grãos exportador também exporta com resíduo tributário. quando ele compra uma máquina desonerada, ele só comprou a máquina, mas os componentes por dentro das máquinas estão cheios de tributos cumulativos no processo de fabricação daquela máquina, dos fertilizantes, dos insumos. Esse modelo vai acreditar todos os insumos. Ele é neutro na cadeia produtiva e por isso nós vamos ganhar muito mais competitividade. Então, essa reforma é fundamental para o setor agro-brasileiro. Se o Brasil quer continuar sendo uma potência, hoje, mesmo com resíduos tributários, nós disputamos o mundo, é lógico, porque nós dominamos o clima tropical, temperado. Tem lugar que faz uma safra, tem lugar que faz duas safras, tem lugar que faz três safras. Nós dominamos as energias renováveis, estamos virando uma potência da biomassa, do biodies, dos biocombustíveis, da energia solar, eólica, hídrica, mas só que tem que essas vantagens comparativas no mundo tão aberto podem se perder no processo. E aquilo que prejudicou a nossa indústria de transformação, que é o nosso sistema tributário cumulativo, pode também prejudicar o nosso setor da água indústria. Portanto, eu não tenho dúvida, essa reforma não é uma reforma de vencedores de derrotados. Essa é uma reforma de ganhadores. É uma reforma que todos ganham. Todos os setores serão muito impactados com esta reforma tributária. E também o povo brasileiro. Por que o povo ganha? Porque ganha mais empregos. Porque ganha aumento de renda per capita. O crescimento econômico, a produção de riqueza, é que permite mais distribuição de riqueza. Essa combinação de um binômio novo, que para produzir riqueza tem que distribuir, mas para distribuir também tem que produzir sempre novas riquezas. Essa combinação que é sustentável. E nessa perspectiva, todos os estudos apontam que nós vamos ter um crescimento de renda per capita de R$ 500,00 por mês, R$ 6.000,00 por ano. É bom lembrar que o Brasil hoje tem uma renda per capita menos do que os chineses, com um bilhão e meio de habitantes. Nós perdemos poder de compra. E uma economia brasileira que o PIB é dependente do consumo de famílias, mais de 70%, depende que as famílias têm poder de compra, que tem aumento real de renda para a economia crescer como um tudo. Então, esta reforma tem impacto federativo, tem impacto social e tem impacto entre os setores econômicos, na minha avaliação. Nesse sentido, algumas coisas serão extremamente importantes. Eu falei aqui que, de fato, houve uma unidade dos estados produtores a favor da reforma. Porque não tem mais nenhum país que cobra os impostos na origem. As pessoas cobram os impostos no destino. Então, nós vamos agora, com a reforma, cobrar os impostos no destino. Porque não tem sentido nenhum um contribuinte de Florianópolis pagar o imposto para São Paulo. Não tem sentido. Então, isso também é uma mudança importante. Ao mudar para o destino e o critério novo de distribuição também dos impostos, vai permitir também corrigir distorções federativas. municípios hoje mais pobres que recebem R$ 50,00 per capita, nós apostamos em R$ 360,00 em 10 anos. É lógico, alguém deve estar perguntando assim, mas o município de origem, o município produtor, ele vai perder na arrecadação? Primeiro que não, porque nós apostamos no crescimento econômico. Segundo, nós estamos criando uma conta de equalização de receitas. acertado com o Concefaz por 50 anos com um fundo receita, aonde parte do crescimento do imposto de valor agregado será utilizado para compensar aqueles municípios que tiverem perdas de arrecadação pelo deslocamento para o destino do tributo, tanto compensação para os estados e para os municípios durante os próximos 50 anos. Então, tem uma transição federativa longa que vai permitir o nível de arrecadação. Também, estamos colocando o lugar do destino, da origem da cobrança de imposto que era utilizado para fazer o incentivo fiscais, aquilo que eu falei do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é a União, e eu sempre defendi que a União deveria pagar a conta, porque é a União que tem a obrigação de fazer política de desenvolvimento regional. E, liderado pelo ministro Fernando Haddad, o governo federal topou iniciar 2025 até 1933, porque são dois fundos que nós vamos criar, dois fundos, um fundo provisório, que eu vou explicar depois, com a validação dos benefícios, mas primeiro o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vão fazer um aporte inicial de R$ 8 bilhões, e até agora nós acordamos R$ 40 bilhões da União por ano corrigido pela inflação. Então, os governadores, os estados, terão R$ 40 bilhões para investir em infraestrutura, rodoviária, ferroviária, portuária, de telecomunicações, ou aportar recursos nas empresas, em novos negócios, recursos orçamentários, com transparência, na veia, vamos dizer assim, para permitir o desenvolvimento daquela região. Eu acho que o Fundo de Desenvolvimento é um instrumento mais eficiente para enfrentar os contrastes regionais, porque você pode utilizar esse fundo para potencializar verdadeiras vocações econômicas que estão adormecidas. Hoje, um setor empresarial, um setor produtivo, ao invés de olhar as vocações, os insumos, as matérias-primas, o mercado, olha pelo incentivo fiscal. Isso inverteu a lógica. Por isso que o fundo vai potencializar. Olha para a Amazônia, olha para a Zona Franca de Manaus, que nós estamos protegendo a Zona Franca, mas é evidente que ali, com o fundo de bioeconomia, tem uma potência dos bioissumos e outras áreas que podem gerar muito mais sustentabilidade e empregos que alguns produtos que estão sendo fabricados lá hoje. Até porque, na Zona Franca de Manaus, 85% dos empregos que eu tive lá e é importante, concentra em 20 produtos que realmente são fabricados, são industrializados lá. Então, esse fundo vai ajudar o Brasil a enfrentar os contrastes regionais. tem um fundo mais moderno e eu acho que é uma política mais eficiente, porque a renúncia fiscal não enfrentou os contrastes regionais. Também, eu acredito que, ao cobrar o imposto por fora, não mais por dentro, isso também vai dar muita transparência ao nosso sistema tributário brasileiro. Hoje, nós cobramos, eu costumo sempre fazer um desafio ao plenário, se alguém aqui sabe me dizer de quanto o imposto pagou quando ele comprou um celular. Ninguém sabe. Se a gente falar, quem acertar qual foi a carga tributária que foi paga na compra de celular, eu vou dar uma passagem para Paris. Nenhum consumidor sabe. O consumidor compra o produto, está por dentro, está escondido, está embutido e ninguém sabe o que está pagando. Nem o setor produtivo, porque o nosso sistema não é de débito e crédito, o nosso sistema é cumulativo. Então, um sistema por fora vai também dar ao povo brasileiro mais cidadania fiscal, cidadania financeira, cidadania plena, do ponto de vista de dizer o seguinte, eu sou pagador de imposto. Quem mais paga imposto no Brasil é o consumidor. Infelizmente, o Brasil arrecada mais dos impostos indiretos sobre o consumo do que na tributação de renda e patrimônio. Dica de passagem, inclusive, deputada na Paula Lima. O Brasil arrecada a metade do que arrecada os países da OCDE, os 38 países mais ricos em renda e patrimônio. É evidente que nós vamos deslocar essa incidência do consumo para a renda, mas isso é um processo. O primeiro passo é o cidadão mais simples, o consumidor, que 70% ganham dois salários mínimos, terem a certeza que ele é pagador de imposto e depois ele cobrar por mudanças e exigir também contrapartida. Eu acho que essa cultura fiscal vai exigir melhor eficiência dos gastos públicos ou dos investimentos públicos, porque ninguém está fazendo favor para ninguém. O cidadão paga o imposto e o Estado deveria ter mais eficiência na escola de tempo integral, na educação infantil, na segurança pública, na infraestrutura, no saneamento, na água tratada. Então, é isso. Eu acredito que nós vamos empoderar mais. Agora, em Portugal, teve uma crise lá e o governo de inflação reduziu o IVA deles lá em 40 produtos. Acho que lá a alíquota é 20. As pessoas chegarem no supermercado, está lá, imposto, 20 por fora. Eles fizeram uma manifestação porque o governo tinha reduzido para 15. É muito transparente. Se o governo dizer o seguinte, hoje, um pacote de arroz de 5 quilos não vai ser mais 10% de imposto, vai ser 5. não tem jeito. Ao que o cidadão chegar lá, ele sabe se está sendo enganado ou não, porque vai sair ali na nota imediatamente o imposto. Então, isto também é muito importante para uma democracia, para uma cidadania, a gente cobrar esses impostos por fora. Outra questão importante da nossa reforma é que não tem mais nenhum país que cobra ou que separa a tributação entre serviços e mercadorias. essa separação é que leva à judicialização. Então, nós estamos fazendo um sistema de tributação de base ampla. Nesse sentido, olha como é que é complexo fazer um sistema mais simplificado de base ampla. Se eu perguntar novamente aqui, o celular é uma mercadoria ou um serviço? De vez em quando liga uma loja para a gente e fala, passa aqui, que eu vou te dar o celular de cashback. Você vai pagar pelo serviço. Só aumentar aqui uns 50, 100 reais na sua conta, não é assim? Então, na verdade, isso envolve também tributação. Às vezes, o celular é uma mercadoria, às vezes, é um serviço. Em ambos, pode representar tanto serviço quanto mercadoria também. Então, quando a gente amplia a base de tributação e cobra no destino, outra vantagem é que vai permitir a gente enfrentar o comércio eletrônico também, as compras na economia digital. Hoje, no mundo, já são 2,2 bilhões de consumidores nas plataformas digitais. 2,2 bilhões. Na erosão, uma elisão na base tributária dos países, dos estados racionais, é algo impressionante. Desorganiza as finanças e a trajetória da dívida e a responsabilidade fiscal desses países se, de fato, a gente não conseguir enfrentar uma tributação na economia digital das plataformas. Porque tem aquele ditado, quando poucos pagam, poucos que pagam, tem que pagar muito a carga tributária. O inverso é verdadeiro. Quando todos pagam, todos podem pagar menos. Então, nessa perspectiva, nós temos que ter um sistema de tributação de base ampla. Acho que nós também estamos caminhando para permitir que o nosso país possa atrair mais investimentos a partir de um modelo tributário que todo mundo conhece, seja o investidor internacional ou o nacional. Esse modelo mais simples dá muita segurança jurídica para os investidores. Isso também é fundamental em uma economia aberta. É muito difícil essa administração tributária com esse tanto de regimes, com esse tanto de legislações que existem. Ou seja, são 5.600 e tantos municípios, 27 estados, mais a legislação do PIS com o FIS. É uma confusão enorme, extraordinária. Então, isso também prejudica muito o nosso país. E, por último, eu diria que os setores de cadeia curta, nós reconhecemos que precisa de um tratamento diferenciado. Porque, quando eu estou falando aqui do imposto sobre consumo, que quem paga é o cidadão, não é o setor produtivo. o imposto sobre consumo, quem paga é o cidadão. Então, é evidente, doutor Hélio, que, se a cadeia curta, nós temos que olhar a líquida efetivamente paga para a gente não promover um aumento relativo nos preços. Nós não queremos piorar a vida do povo, nós queremos melhorar a vida do povo. Nós queremos reduzir os preços com o sistema não cumulativo, do crédito amplo, que devolveu os créditos para os setores que acumularem crédito e hoje não recebem. Agora, nessa perspectiva da gente melhorar a vida do povo, nós estamos dando tratamento diferenciado para alguns setores, inclusive os setores de serviços. Quais setores? Porque, no modelo IVA, no modelo simplificado, você não dá para um setor como um todo, você dá para produtos. ou para serviço específico, porque, senão, volta a judicialização. Se falar serviço, aí volta o debate, o que é serviço, o que é mercadoria. Então, nós estamos reconhecendo que a educação no Brasil tem 16,5 milhões no setor privado, de 50 milhões de estudantes. Então, a cadeia é curta, tem pouco acreditamento, então, nós temos que fazer ali uma líquida reduzida. Então, nós estamos propondo 50% da líquida padrão. A nossa reforma, hoje, tem 460 mil normas, nós estamos propondo três alíquotas. Alíquota padrão de referência, que vai ser calculada em 26, no ano teste, pega lá 1% do IVA, nosso modelo vai ser IVA dual, por causa da transição federativa, então, nós vamos ter um imposto de valor agregado nacional e um imposto de valor agregado subnacional, Estado e município. Então, nós vamos fazer o teste, nos três primeiros anos, nós vamos implementar o IVA nacional, com 1% no primeiro ano, a gente vai calcular o poder arrecadatório e vamos chegar à líquida padrão. Os estudos apontam para 25%. Lógico, se a gente ampliar as exceções, vai ampliando e vai aumentando essa líquida padrão. Por isso, que não tem café grátis, qualquer isenção vai contabilizando, porque nós temos um compromisso de manter a neutralidade da carga tributária. Nós não podemos diminuir a arrecadação dos estados e municípios e nem da União, e não vamos aumentar a arrecadação. Então, calcula a líquida padrão. Nós criamos uma líquida reduzida de 50% para vários produtos, serviços na área de educação, na área de saúde, são cadeias curtas, transporte coletivo, municipal, metropolitano, urbano, intermunicipal, produtos agro, cesta básica, alimentos, então, estariam ali na líquida de 50%. Se o IVA for 25, 12,5%, seria esta líquida. Zeramos para outros produtos, por exemplo, medicamentos, a líquida zero. Todos os programas que são incentivados, igual o ProUni, nós vamos zerar para as universidades que tem ProUni, e estamos criando o cashback. Então, a ideia é que, em lei complementar, nós vamos definir qual o público elegível para receber o seu imposto de volta. A ideia é que, para o público de menor poder econômico, ao comprar alimentos, por exemplo, cesta básica, ou um TIC médio, sei lá, de mil reais, que eles possam receber esse dinheiro de volta. Isso é mais justo, porque não tem sentido nenhum zerar para todo mundo, porque isso tem um custo. Hoje, nós gastamos 40 milhões com a cesta básica zerada para todos e todas. Então, a ideia é que, de menor poder econômico, possa receber de volta o seu imposto. Se for 12,5%, vamos supor, em mil reais, ele teria 112,50 de volta. E o Brasil é um país moderno para fazer isso. O Brasil tem a biometria na justiça eleitoral com o patrimônio do povo brasileiro, o Brasil tem o CPF como documento único, o Brasil tem 94 milhões de um CAD único, tem uma bancarização enorme. Então, o Brasil pode implementar um cashback. E é bom, do ponto de vista fiscal, da educação fiscal, o cidadão saber que ele está recebendo de volta parte do imposto que ele pagou. Antes, ele imaginava que ele não estava pagando imposto. O imposto estava escondido, estava embutido, e agora não, ele está recebendo de volta. Eu sou muito defensor do cashback. Eu sei que tem críticas. Porém, as pessoas de maior poder econômico, os brasileiros e as brasileiras que declaram imposto de renda, eles têm cashback. Cashback nos gastos da saúde, cashback nos gastos da educação, eles já sabem cashback. E por que que uma mãe negra, mãe solo, do Bolsa Família, com três filhos, que recebe um benefício, mil reais, que o governo dá com a mão esquerda e o sistema tributário toma com a mão direita, por que a gente não devolve esse imposto de volta para essa mãe, para esse trabalhador, para esse brasileiro? Isso é mais consumo. Eu sempre tenho falado com a área de supermercados, por exemplo, que resiste à ideia do cashback. O Brasil tem tecnologia para isso. Então, eu acho que é mais justo do ponto de vista fiscal, do ponto de vista social. E podemos criar cashback para outros produtos, por exemplo, deputada Ana Paula e Deli. As mulheres. Hoje, tudo em relação às mulheres tem uma tributação maior do que de homens. Nós temos um debate sobre, por exemplo, a dignidade menstrual. Por que não devolver os impostos no tributo para as mulheres de baixo poder econômico? Por que não? Então, podemos criar a sociedade que vai debater. Isso é por lei complementar, mas é um instrumento. É muito transparente. Você não precisa universalizar a renúncia fiscal, o incentivo fiscal. Você pode focalizar nas pessoas de menor poder econômico. Pode focalizar por um tempo determinado. na Europa, na pandemia, criaram alíquotas diferenciadas, alíquotas super reduzidas, alíquotas especiais, para fazer a travessia da pandemia no sistema tributário, porque ele é muito transparente. Então, teremos tratamento diferenciado. E alíquota zero. Então, três alíquotas. Alíquota padrão, 50% da padrão, uma alíquota zero. Mas nós preservamos também, é importante falar, Augusto e doutor Hélio e Mário César, nós preservamos o super simples. É fake news falar que a gente está prejudicando o super simples. A ampla maioria das empresas de serviços concentram-se no super simples. E nós preservamos o super simples. Nós temos dois regimes especiais de tributação. A zona franca de Manaus, que nós vamos fazer uma transição. E o super simples. É bom lembrar que o super simples no Brasil não é 100 mil euros, 100 mil dólares, como tem em alguns países. Aqui é um milhão de dólares ou um milhão de euros. Só tem que o super simples hoje, com o sistema de substituição tributária e a diferenciação de alíquotas, não acredita. Então, pouco provável que uma empresa pequena consiga vender para uma empresa grande. Porque o produto fica mais caro, 12%. Agora, como vocês pediam na FEComércio, na Federação, no Conselho Nacional do Comércio, vocês tinham quatro pedidos. Eu diria que eu atendi os quatro pedidos. Não cumulatividade plena, nós deixamos objetivo, porque o IVA só é respeitado. A premissa fundamental de um imposto de valor adicionado é se devolver crédito. Se creditar tudo. Tudo que for insumo for creditado. senão, não é valor adicionado. A líquido diferenciado nós criamos preservar o super simples e nós fomos além. Nós estamos creditando para o adquirente, para a empresa maior que comprar das empresas pequenas. Então, nós estamos liberando a empresa de pequeno porte para crescer, para comercializar com a grande empresa. Algo que não consegue hoje nesse sistema tributário confuso, complexo. Então, nós estamos fortalecendo as pequenas e médias empresas no Brasil. Então, está preservado o super simples. E eu acho que é bom, é um modelo mais democrático, está mais presente em vários municípios. permitir que esse setor cresça é fundamental para a diminuição das desigualdades, para pôr mais equidade da renda nesse país. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acho que não, acho que no geral. É isso. Só para encerrar, está garantido também a convalidação de todos os benefícios. Nós não vamos ter rompimento de contrato com ninguém. Todos os governadores, aqui em Santa Catarina, acho que tem 20 e poucos de incentivos, até 2032, esses benefícios foram convalidados por um projeto de lei complementar, 160. A nossa reforma cria um fundo de convalidação de benefícios antes de começar a unificação do ICMS e SS. Essa unificação, ela está prevista para 2029. Acordado com o Concefaz, pode ter um detalhe aqui, outro ali, nós vamos acertar ainda, estou falando no geral, que nós pré-acordamos, vamos dizer assim. A partir de 2025, a União vai botar 8 bilhões crescente, chegando em 2029, em 40 bilhões. E depois, decrescente até 32, chegando a 8 bilhões. Então, a União vai colocar 160 bilhões para fazer essa transição da unificação do ICMS com o ICMS. 8, 16, 24, 32, 40. Depois, 32, 16, 24, 8. Então, nos próximos 8 anos, a União vai aportar um fundo de convalidação de benefícios, porque, a partir do momento que vai eliminando o ICMS e o SS, vai cobrando o IVA subnacional, aquele percentual ali, a empresa que tem esse direito até 32, vai perdendo esse benefício. Então, a União vai pagar. Então, é um modelo de transição para quando chegamos em 2032, aí 100% da reforma. Aí, em 33, IVA nacional, IVA subnacional. Aí, vamos concluir a nossa reforma tributária. Então, é uma reforma com transição. Transição federativa do ponto de vista das arrecadações por 50 anos. Não aparece para a sociedade. Transição da sociedade e das empresas que vamos iniciar em 26, vai terminar em 32. A partir de 32, está resolvido. a sociedade só paga o imposto e as empresas também só pagam o imposto. E a Receita tem esse fundo, essa conta, esse seguro, a Receita, que vai garantir por 50 anos o nível de arrecadação. Então, de fato, eu acho que, depois de 40 anos, nós conseguimos encontrar as principais respostas para as principais perguntas em relação à reforma tributária. porque não é simples sair de um sistema tributário de exceção, de 460 mil normas, que cada ano é mais duas, três, quatro mil normas, totalmente complexas, judicializadas para um sistema totalmente simplificado. Um sistema que vai dar segurança jurídica, um sistema que vai atrair novos investimentos, e um sistema que vai modernizar o Brasil no mundo aberto, no mundo global. Então, eu acredito muito que esta reforma é uma soma de ganha-ganha. Todos vão ganhar, porque, de fato, eu tenho convicção que o povo brasileiro é muito criativo, o povo brasileiro é muito inteligente, as nossas universidades, elas estão cheias de pesquisas que podem virar business, podem virar negócios. Nós temos uma potência do ponto de vista do solo e do subsolo, uma potência do ponto de vista do clima, e que a gente pode fazer esse país crescer como nunca, se a gente fizesse pacto entre nós e o doutor Hélio. Um pacto, nós estamos fazendo aqui um acordo, um grande alinhamento político, que é um alinhamento do ganha-ganha, e que quem vai ganhar é o povo brasileiro. É um alinhamento superpartidário, um alinhamento do governo e da oposição, todos juntos, a favor do Brasil. E que vai iniciar, ela vai ser concluída, nem sei quem vai ser o presidente, se o presidente atual foi eleito, ele ainda não conclui a reforma. Então, é uma reforma do Estado, não é uma reforma de governo. Então, eu queria aqui pedir essa unidade, essa compreensão, e me colocar, mais uma vez, à disposição. Nós vamos revisitar, tanto eu quanto Aguinaldo, o presidente Arthur Lira pediu para a gente, a gente ia fazer uma palestra em Portugal, falou, não, vocês têm que ficar no Brasil, nós estamos por conta, 24 horas, para a gente revisitar, seja o Concefá, seja os governadores, seja os setores produtivos, setor da indústria, comércio, turismo, conversar com a sociedade civil organizada, para a gente ter essa unidade política, vamos fazer os últimos ajustes, vamos fazer as últimas convergências, eu diria que hoje as resistências são residuais, ninguém aqui quer fazer a reforma perfeita, é evidente que nós buscamos o ótimo, mas nós compreendemos que o ótimo não pode ser inimigo do bom, e ao implementar uma reforma boa, ela não pode impedir a gente chegar no ótimo, eu, por exemplo, acho, secretário, que nós vamos no futuro unificar tudo para o IVA só, se você tem uma instituição muito federativa, uma agência centralizadora de arrecadação, uma legislação única, quando a gente eliminar entre nós as desconfianças federativas, nós vamos fazer um único IVA, mas isso é um processo, faz parte, não é? Então, acho que faz parte ter essa desconfiança, mas a gente pode mostrar o super simples, o comitê gestor e a arrecadação centralizada é uma demonstração que é possível, então, acho que no futuro nós vamos talvez, quem sabe, caminharmos aí para um único IVA em uma unificação, mas o mais importante é que num país como o Brasil, continental, de três instâncias federativas, está correto, na minha avaliação, ter um IVA dual, ter um IVA nacional e um subnacional, assim fizeram o Canadá, assim acabou de fazer agora a Índia, que é um país com um milhão, um bilhão e meio de habitantes, passou a China com 23 línguas e conseguiu fazer a unificação, a simplificação do seu sistema tributário, tem um crescimento de 6%, eles implementaram, a reforma total terminou em 2017, tem um crescimento econômico grande e 2% desse crescimento de 6% anual, eles falam que é por causa da simplificação e do modelo de tributação, de crédito amplo, de base tributária ampla, de transparência e não burocratização. Então, é isso que eu espero para o Brasil, aumento de renda per capita para o povo brasileiro, diminuição dos preços dos produtos, em especial, manufaturados para o povo brasileiro, aumento de eficiência produtivo dos setores econômicos brasileiros e que a gente possa retomar uma presença internacional disputando exportar com valor agregado. Já pensou cada vez mais ao invés de exportar soja, mandar óleo e depois mandar proteína vegetal? Ao invés de mandar carne, mandar proteína animal? Ao invés de mandar os minérios que nós temos tantos em Minas Gerais, meu estado, terra raras, tantos minérios do futuro, da inteligência artificial como o lítio, como o nióbio, vários outros minérios, a gente exportar inteligência, placas, semicondutores, ao invés de ficar exportando minério, voltar a produzir aço no Brasil, siderurgia, tudo, frutas, tudo, energia, que nós somos uma potência de transição energética, fazer o hidrogênio verde, o Brasil não tem que entrar na mera eletrificação do carro elétrico, a gente pode fazer de hidrogênio verde, que é muito mais sustentável, ainda fazer de etanol, que nós temos 48 mil postos que vendem etanol, transformar em hidrogênio e fazer os carros super modernos, 2025, na COP30, por exemplo, a gente pode anunciar hidrogênio na aviação aérea, por exemplo, marítima, isso a gente já tem condição, e quem sabe depois rodoviária, então eu acho que nós temos uma potência de tudo gerando emprego, a biomassa, o biocombustivo, o biodiesel, então eu sou super animado com o Brasil, eu acho que nós vamos avançar muito, eu acho que essa agenda é uma agenda que pode nos unificarmos mais, eu acho que a gente polarizar politicamente sempre é bom, cada um ter o time, torcer, mas a polarização ela tem que dar em uma agenda política, uma agenda para o Estado brasileiro, eu acho que é possível a gente unificar em uma agenda de trabalho, em uma agenda produtiva, em uma agenda econômica, eu acho que essa reforma tributária tem tudo para sair do plenário da Câmara e do Senado com essa unidade política de uma agenda política, de uma agenda econômica para o desenvolvimento do Brasil e tendo aí uma unidade política de todos nós, daqueles que pensam de um lado e daqueles que pensam do outro, juntos, para criar um ecossistema mais favorável para o desenvolvimento do Brasil. Obrigado pela atenção. Obrigado, deputado Reginaldo, gostaria de registrar a presença aqui, registrar a presença da senhora Daniela Sarmento, conselheira federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, do senhor advogado da Federação Catarinense dos Municípios, Luiz Magno Pinto Bastos Júnior, nesse ato representando a presidente da FECAM, a presidente Milena Anderson Flores, do registrar a presença também do ex-deputado estadual, Jailson Lima, da nossa ex-senadora, Ideli Salvat, e do auditor fiscal da Receita Estadual aposentado e ex-governador do Estado, Paulo Afonso Evangelista Vieira. Esclarecer também que ao fim, no final dos trabalhos, nós abriremos para perguntas e para debate e para a mesa, entre a mesa e os membros da mesa e também para quem quiser fazer uso da palavra, claro que dentro do limite que o tempo nos permitir. e agora, feito o agradecimento para o deputado Reginaldo, passar a palavra para o presidente da Federação de Indústrias do Estado de Santa Catarina, presidente Mário César de Aguiar, para que ele trace algumas considerações sobre a reforma tributária sobre a perspectiva do setor empresarial. Presidente, é com você. Muito boa tarde a todos. É um prazer aqui estar discutindo um tema tão importante e tão relevante para a sociedade brasileira. eu queria cumprimentar o presidente Zindifisco, José Carlos, que preside essa sessão, cumprimentar os deputados federais Reginaldo Lopes, deputada Ana Lúcia Lima, obrigada aí pelo... Ana Paula Lima, obrigado pelo convite, cumprimentar a deputada estadual Luciane Carminati, o deputado federal Pedro Uxay, cumprimentar os presidentes das federações que aqui fazem parte dessa mesa, também o secretário Cleves, que vem conduzindo um excelente trabalho frente à secretaria da Fazenda. Eu queria dizer, deputado Reginaldo Lopes, da felicidade de recebê-lo aqui em Santa Catarina para discutir esse tema tão importante. E queria colocar ao senhor alguns pontos que nos diferenciam. Esse país que tem uma diversidade de riqueza, de distribuição tão grande como o Brasil, tem as suas peculiaridades. então eu queria botar alguns dados aqui para o senhor, não sei qual o seu conhecimento que o senhor tem de Santa Catarina, mas nós somos um pequeno estado com apenas 1,1% do território nacional, mas somos o quinto estado que mais recursos envia para a União. Somos um estado que tem a maior expectativa de vida, somos um estado em que tem na indústria o seu grande vetor de desenvolvimento, porque 27% do PIB catarinense está exatamente na indústria e a indústria é o setor que mais emprega em Santa Catarina. Então eu queria colocar essas diferenças que fazem o nosso estado ter um crescimento acentuado da economia, mas chamar a atenção deputado, que nos preocupou a ausência de algum representante parlamentar do sul do Brasil na comissão que está estudando a reforma tributária. Nos chama a atenção porque o sul do Brasil não teve nenhum representante parlamentar, enquanto que a Zona Franca de Manaus, que na nossa visão tem uma distorção de legislação tributária, tinha lá contido três representantes. Então faço questão de colocar esse ponto de vista, embora queira colocar aqui rapidamente que a indústria de Santa Catarina é favorável à reforma tributária. Nós temos que fazê-la urgentemente, sabemos que estará alguns problemas que serão certamente equacionados no decorrer do tempo, mas ela é urgente e que ela venha sem aumento de carga tributária. Então essa é a nossa posição para que a reforma tributária seja a mais justa, como disse a deputada Carminati, e que seja uma reforma que venha a contemplar todos os interesses da sociedade. Queria dizer que a indústria entende que a indústria não paga imposto, ela recolhe o imposto e repassa para o consumidor. Então, efetivamente, quem paga imposto é o consumidor. Temos plena consciência desse aspecto e a reforma tributária vai beneficiar exatamente o consumidor brasileiro. Eu preparei, não sei se pode passar algumas lâminas só para elucidar aí, queria que eu colocasse a apresentação rápida na tela. Então, o que nós entendemos com um bom sistema tributário? Primeiramente, a simplicidade, que hoje nós não temos. Temos um sistema tributário muito complexo que penaliza o sistema produtivo e a simplicidade será um ponto importante nessa proposta que está colocada. A neutralidade é outro ponto importante, de modo que não prejudica a organização produtiva. Extremamente importante é essa neutralidade. A questão da transparência para que os contribuintes saibam quanto, e o senhor colocou muito bem, a transparência, quanto que o contribuinte está pagando efetivamente por cada produto em termos de impostos. E a equidade, que seja uma alíquota horizontal que está também contemplada nessa proposta que está tramitando na Câmara. Então, estamos alinhados nessa questão, peço que passe a segunda lâmina. E o que esperar, idealmente, de uma reforma tributária sobre consumo no Brasil? Então, a substituição do máximo possível de imposto sobre um só imposto. A nossa ideia seria mais alinhada com a PEC 45 do que com a própria PEC 110. Mas entendemos que o sistema que está colocado foi muito bem discutido e pode sim ser aplicado no Brasil. Então, defendemos apenas uma alíquota que está contemplada, com as exceções que o deputado aqui apresentou, a incidência universal, todos vão pagar da mesma forma, a arrecadação no destino, extremamente importante, que seja no destino e não na origem, e o sistema ágil de acreditação, que se cobre exatamente por aquilo que foi agregado ao produto. Então, defendemos dessa forma e entendemos que esse seria o sistema ideal do imposto. Pode passar a próxima? Na nossa visão, como eu disse, um imposto só seria o IVA, que contemplaria esses cinco impostos, PIS, ISS, ICMS, IPI e COFINS. Dada a complexidade que temos hoje, a diversidade do país, talvez, então, seja melhor o sistema dual como está proposto pela PEC 110. Pode passar? aqui reforçando o que o deputado Aquinaldo colocou, realmente, o imposto único, ele é maioria em todos os países. Então, todos que estão em vermelho são países que adotam o IVA, não tem por que criarmos um imposto diferente. A exceção ali são os Estados Unidos, que tem um imposto diferente, que é o seio tax, mas a maioria dos países desenvolvidos em desenvolvimento possuem já um imposto único. Então, festejamos que esse imposto esteja sendo feito aqui no Brasil tardiamente, como já foi dito aqui anteriormente. Pode passar a próxima? O modelo que está se propondo, então, é o imposto dual. O imposto dual se divide em dois impostos. O imposto federal, o CBS, que é o PIS e COFINS. O IVA subnacional, que é o IBS, que contempla, então, o interesse subnacional dos estados, o ICMS mais o ISS, e o imposto seletivo, que substitui o IPI, como o próprio deputado aqui colocou, que teriam alíquotas diferenciadas, para mais ou para menos, dependendo do produto que está sendo aplicado. A alíquota estimada, que nós fizemos um exercício da ordem de 25,2%, 9,2% no IVA federal e 16% no IVA subnacional, embora entendemos que nesse valor aí pode haver um pequeno aumento da carga tributária, nós defendemos a reforma, sim, mas sem incremento da carga tributária, mas, como haverá uma transição, e essa transição, no primeiro momento, poderá trazer algumas dificuldades, nós teremos tempo de corrigir essas eventuais distorções, o acréscimo de imposto que possa haver, para que nós tenhamos realmente um país voltado para o vetor do desenvolvimento. Então, entendemos que essa é a melhor maneira de nós conseguirmos colocar o Brasil novamente no campo competitivo. Eu queria também dizer, deputado, o senhor citou aqui sobre a questão dos incentivos fiscais, nós somos um Estado premiado com incentivos fiscais, mas temos incentivos fiscais para dar competitividade, porque temos a ausência do Estado em várias questões que são importantes para o nosso desenvolvimento. Só para exemplificar, nós temos apenas uma rodovia federal duplicada, que ainda não está concluída, temos uma deficiência em termos de estrutura de transporte, temos uma deficiência de infraestrutura energética, que, felizmente, agora está sendo corrigida, enfim, temos uma deficiência de saneamento básico aqui no nosso Estado. Então, o Estado, apesar de toda a sua riqueza, do seu desenvolvimento, tem ausência do Estado em vários setores. Por conta disso, os incentivos fiscais vêm para equilibrar e dar competitividade para a nossa indústria. Por exemplo, nós somos, deputado, Reginaldo, o Estado que tem uma corrente de comércio internacional importante, 41 bilhões de dólares é a nossa corrente de comércio internacional, mostra que somos um Estado produtor, um Estado que produz mais do que consome. É fundamental que a gente tenha um cuidado para que Santa Catarina não seja prejudicada nessa nova legislação tributária que está sendo votada agora na Câmara. Esperamos que rapidamente na Câmara e também em sequência no Senado brasileiro para que nós possamos definitivamente termos o nosso modelo de imposto mais adequado com a realidade mundial. Queria dizer também, deputado, que seja bem-vindo a Santa Catarina. Nós estamos aqui abertos à discussão. O setor industrial catarinense é um setor que tem participado das discussões das necessidades de Santa Catarina. Como eu disse, nós temos aqui defendido os incentivos fiscais para termos competitividade e o que é mais importante, a indústria de Santa Catarina tem dado respostas efetivas em termos de devolução de tributos, tanto para o Estado como para a União. Entendemos que essa questão do imposto, o pouco que recebemos da União deve ser revertido. Nós somos um Estado que não tem nenhuma refinaria, nenhum grande investimento do governo federal. Toda a evolução da nossa economia está exatamente no protagonismo, no empreendedorismo que tem em Santa Catarina. A nossa indústria, deputado, que eu disse que tem 27% de participação do PIB, quando o senhor olha exatamente para a raiz dessa indústria, mais de 95% dessas indústrias são nascidas no Estado. Nasceram pequenas, cresceram, foram para outros Estados, foram para outros países, mostrando que aqui nós somos um Estado protagonista, um Estado com visão empreendedora e com visão industrial. Então, quero aqui reforçar a nossa crença de que a reforma tributária vem em benefício da sociedade brasileira e somos altamente favoráveis. Agradeço a atenção e fico à disposição de todos os senhores. Obrigado. Obrigado, presidente Mário. Dando sequência aos trabalhos, eu gostaria de convidar o dono do cofre do Estado de Santa Catarina, secretário Cleverson Sivert, secretário Estado da Fazenda de Santa Catarina, para falar sobre a perspectiva dos Estados na reforma tributária. Secretário Cleverson, obrigado pela presença e agora é contigo. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Em nome do governador Jorge Mello, da vice-governadora Marilisa Bem, eu quero cumprimentar a todos os senhores, todas as senhoras aqui presentes, de forma muito especial, cumprimentar o presidente do SIN de Fisco, querido amigo Zeca Farenzena, que também enaltecer, Zeca, a iniciativa desse evento, a reforma tributária, é um tema da vez, merece ser discutido, naturalmente, sob vários ângulos, como vocês estão colocando, e também por todos aqueles que vão ser impactados por esse processo. Cumprimentar também todos os colegas da mesa e o faço em nome do deputado Reginaldo Lopes, que é o coordenador do GT da reforma tributária na Câmara, e que tem se desdobrado a todos os momentos, buscando a convergência. E isso é motivo de muito orgulho para todos nós. Obrigado pelo teu trabalho, Reginaldo. Eu sei que não é simples nem fácil. De outro lado, senhoras e senhores, muito, já foi dito aqui hoje, nessa tarde, eu acho que ainda os colegas falarão um pouquinho mais sobre a reforma tributária, são informações valiosas, que naturalmente traduzem muito do que está acontecendo e sendo discutido no Brasil afora e também na Câmara Federal. Eu vou, para não ser repetitivo, me permitir trazer uma abordagem um pouco diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre minhas percepções, minhas impressões, de uma nova contextualização que eu acredito possa nos ajudar também em todo esse entendimento. A lógica tributária, pessoal, tem a ver com a lógica fiscal. E, do ponto de vista fiscal, infelizmente, o nosso país vive crise após crise. Obviamente que a atual crise fiscal que a gente vive, ela não se explica apenas e tão somente pela pandemia, mas ela é reflexo da pandemia também. A crise fiscal que o país tem, ela é estrutural, ela vem de receitas, vem de despesas, como muito bem colocou o deputado Reginaldo aqui. E aí, uma série de reformas foram feitas ao longo dos anos, buscando justamente esse equacionamento. Talvez uma das grandes reformas que o Brasil viveu foi em 2016 com a lei do teto de gastos. Naquele momento, claramente, a gente conseguiu controlar gastos discricionários, obviamente que nós precisamos evoluir nesse ponto, mas só trazendo alguns pontos e dados para vocês terem noção. De 2004 até 2011, a receita tributária no Brasil crescia mais ou menos 8% ao ano. A despesa primária crescia 8,2%. De 2012 até 2015, nós praticamente não crescemos na receita e a despesa crescia em torno de 5% ao ano. A partir de 2016, com a lei do teto de gastos, a receita tributária cresceu em torno de 1,7% e as despesas 0,6%. Mesmo agora, durante a pandemia, nós crescemos de 20 a 22, 12,7% contra uma despesa de 9,8%. Ou seja, claramente, essa lógica funcionou. Estou falando isso, senhores, porque quando a gente olha um pouco para trás, e aí vamos levar lá para 30 anos atrás, nós somos um país que viveu reforma, sim. A gente precisa ter isso sempre em mente. Governo Fernando Henrique Cardoso fez o regime de metas da inflação com o Banco Central Independente, fez a lei de responsabilidade fiscal, agências reguladoras, simples nacional, quebra do monopólio da Petrobras, fator previdenciário, mercado atacadista de energia, ou seja, foi um governo reformista. Depois veio o primeiro mandato do presidente Lula e, igualmente, ele fez excelentes reformas para o Brasil. PPPs, lei de falências, portabilidade de crédito, super simples. Ou seja, a gente construiu um caminho que foi bastante positivo. Aí o Brasil deu uma parada e voltou a fazer reformas um pouco mais estruturantes a partir de 2016. Emenda do Teto de Gastos, nova lei das estatais, lei da terceirização, reforma trabalhista, taxa de longo prazo, ou seja, o presidente Temer, à época, fez um conjunto de reformas bastante interessante. E agora, mais recentemente, com o presidente Bolsonaro, a reforma da Previdência e algumas micro reformas, gás, petróleo, mineração, 5G, portos, aeroportos, enfim, reformas importantes também. E vale o destaque, senhoras e senhores, de que o governo federal, na época, o ministro Tarcísio, deixou contratado para o Brasil, para os próximos 10 anos, fruto dessas micro reformas, 830 bilhões de reais em contratos, concessões e PPPs, fruto disso aqui. São 80 bilhões de reais por ano, ordem de grandeza. O maior orçamento do governo federal do ano passado era o orçamento de infraestrutura, com 8 bilhões de reais. Portanto, mais uma reforma que funcionou. Eu, obviamente, não tenho a pretensão de estudar com todas as lógicas, mas eu olhei um pouco da economia brasileira dos últimos 100 anos, sobre três aspectos. Crescimento de PIB, carga tributária e investimento público. Quando a gente olha o crescimento de PIB, de 1910 até 1949, o PIB brasileiro crescia 4,5% ao ano, ano sobre ano. De 1950 até 1989, crescia 6,7% ao ano. Depois, de 1990 até 2010, 2,4%. E agora, de 2011 até o ano atual, mais ou menos 1% ao ano. Ou seja, o crescimento veio caindo. Quando a gente olha a carga tributária na década de 60, 22% do PIB. Carga tributária atual, 35% do PIB. Investimento público na década de 60, 4,5% do PIB. Investimento público na década atual, 2,5%. Ora, nós temos mais carga tributária, temos menos crescimento e temos menos investimento público. Obviamente, tem alguma coisa errada nessa equação. E como muito bem fundamentou o deputado Reginaldo, nós precisamos, naturalmente, trabalhar sobre esse processo. A carga tributária no Brasil é grande, mas ela não está sendo suficiente para financiar as despesas da sociedade. Por isso, nós temos déficit primário, por isso, nós temos evolução na dívida pública dos Estados. Outro ponto interessante, eu quero me somar aqui, mais uma vez, ao deputado Reginaldo. Quando a gente olha a arrecadação do país, ordem de grandeza, 28%, folha de salários, NSS, FGTS e outros mais, 5% propriedade, IPTU, IPVA, 45% bens e serviços, ICMS, COFINS, ISS, PIS, IPI, e 22% renda. E essa talvez seja uma discussão, como bem dito, para um segundo momento. Precisa ser feita, mas num segundo momento. Não adianta a gente querer fazer tudo uma vez, que não vai acabar fazendo nada. Mas é interessante perceber que a nossa carga tributária, ela é muito parecida com a carga tributária da OCDE, os países desenvolvidos. Só que aqui se arrecada muito menos sobre renda e muito mais sobre bens e serviços, e essa é uma discussão de fundo bastante relevante. Logo, senhores, eu acho que fica claro para todo mundo que o nosso sistema é ruim. É um sistema que arrecada muito, mas é um sistema que, naturalmente, precisa de mais eficiência, mais simplicidade, mais transparência. E para isso que nós estamos aqui discutindo todo esse processo. Um sistema de tributação que é indireto, que tem muitas exceções, os tais benefícios tributários diferenciados, que é extremamente complexo, custoso no seu dia a dia, que tem uma letigiosidade extremamente grande, com uma insegurança jurídica ainda maior, e que, naturalmente, precisa de mais trabalho e dedicação. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque as reformas, elas são importantes quando discutidas do jeito que está se fazendo aqui, de forma aberta, com todos aqueles que, de alguma forma, vão ser impactados. E, fazendo isso, elas podem trazer resultados positivos. Eu falei aqui da reforma do teto de gastos, eu falei aqui das micro-reformas, poderia falar também de uma reforma financeira importante que aconteceu ao longo dos últimos 30 anos. Veja, 30 anos atrás, emitiu uma debênture aqui no Brasil, você tinha 2 anos e GPM de 25% a 30%. Emitiu uma debênture aqui no Brasil há 15 anos atrás, 5, 10 anos, de 12% a 14%. E, hoje, emitiu uma debênture, você consegue uma debênture de 40 anos para 5% a 6%. Naturalmente, que essas reformas fizeram isso, governos eleitos legitimamente e que tratam não de um governo, e sim de um Estado, do Estado brasileiro e que, naturalmente, precisa ser sempre levado em consideração. Agora, eu quero também deixar registrado que, se a gente não discute adequadamente, nós podemos errar. Vide aquilo que foi feito com o sistema elétrico em 2013. Pagamos a conta até hoje das decisões lá tomadas. Vide o que aconteceu em julho do ano passado, quando diminuímos o imposto de 25% para 17%, sem conversar adequadamente com esse processo. Portanto, eu aplaudo e estimulo o deputado Reginaldo e o que vocês estão fazendo, porque faz sentido. Essa discussão, e eu sou prova disso, dentro do Concefaz, tem sido feito de uma forma muito bacana, muito coerente todo esse processo. Um outro ponto que eu acho que é extremamente relevante também, diz respeito ao que já foi dito aqui pelo presidente Mário, é que os estados acabaram virando, senhoras e senhores, concorrentes entre si. Cada um buscando, naturalmente, gerar mais receita, e eles fazem isso, basicamente, através de benefícios fiscais. E qual é o papel dos benefícios fiscais? É de atrair investimentos, melhorar a competitividade, é de atrair setores econômicos, é até de diminuir preços de produtos que são naturalmente de valor agregado para o consumidor final, ou seja, de caráter social. Diminuindo carga tributária, eu diminuo a arrecadação, mas eu movimento uma cadeia gigantesca de valor agregado, isso precisa ser levado em consideração, portanto, nós todos temos em mente, e aqui nos irmanamos à Fiesc, às demais entidades representativas do setor, que benefício fiscal é fator de competitividade, é indução de desenvolvimento, e, portanto, é item primordial na economia. E por que se fala tanto de benefício fiscal? Porque o ICMS, senhoras e senhores, ele é um item importantíssimo na formação de preço aqui do nosso país, e naturalmente se deu nesse processo aí da guerra fiscal. Normalmente, alguém, uma empresa se instala perto de onde tem insumo, de onde tem mercado consumidor. Quando você não tem essas duas coisas, e naturalmente Santa Catarina é deficitária por algumas frentes nos seus insumos, e também tem um mercado consumidor restrito, em função da sua população, naturalmente que os benefícios são muito relevantes em todo esse processo. Dado o contexto de que agora isso não vai acontecer mais, conforme explanado pelo deputado Reginaldo Lopes, uma nova lógica vai se instalando. E nós precisamos ter isso em mente. Nós, estados, e também os municípios aqui representados. outros atributos serão extremamente relevantes e importantes dentro desse contexto macroeconômico. Logística, infraestrutura, mão de obra qualificada, os estados que precisam ter naturalmente o seu ajuste fiscal em dia, uma máquina pública cada vez mais alinhada aos conceitos de desburocratização, de digitalização, entre outras frentes que são bastante relevantes e importantes. E aí, Santa Catarina, senhoras e senhores, vem fazendo o seu papel. Deputado Reginaldo, nós lançamos aqui em março o que a gente chamou de PAFISC, Plano de Ajuste Fiscal do Estado de Santa Catarina, composto por receitas, composto por despesas, e dentro das receitas nós temos uma linha chamada desburocratização. Ou seja, nós temos a ousadia de aqui em Santa Catarina, junto com todos os colegas fiscais, a quem eu aqui cumprimento, na pessoa do presidente do Sindifisco Zeca, do chefe da fiscalização, do Dilson, obrigado pela parceria, por todo o trabalho de vocês, vocês fazem um trabalho incrível a bem do Estado de Santa Catarina. Nós temos a ousadia de tentar fazer a reforma tributária catarinense, obviamente, dentro das nossas limitações, procurando diminuir em 20% a burocracia tributária do nosso Estado. Nós queremos ir ao encontro dos nossos contribuintes, nós queremos facilitar a atuação deles, exigindo sempre menor contato possível com a autoridade fazendária, ou seja, digitalização de processos, e aqui eu cito que hoje os TTDs em Santa Catarina, 90% deles já são sumários, os parcelamentos, 95% deles são sumários, temos a perspectiva do pagamento por PIX, enfim, uma série de ações que são bastante interessantes. Queremos cada vez mais entender as dificuldades e propor soluções para os nossos contribuintes. É a extinção da DIMI que vai acontecer até julho do ano que vem, é a diminuição de obrigações acessórias para quem paga sua conta em dia, enfim, são todos processos extremamente relevantes. Obviamente que eu não posso terminar sem reafirmar o compromisso do governador Jorginho Mello e também do Estado de Santa Catarina com relação à expectativa dessa proposta. A nossa expectativa é por um sistema tributário cada vez mais simples, cada vez mais justo, cada vez mais eficiente e que não prejudique a autonomia dos Estados. Para mim, isso é um ponto fundamental. As discussões, elas têm levado a evoluções superimportantes ao longo desses últimos 15 ou 20 dias sobre maneira. Exemplo disso foi que nós conseguimos um alinhamento, alinhamento bastante importante entre todos os secretários da Fazenda e também o grupo de trabalho em relação aos benefícios fiscais convalidados pela Lei Complementar 160 de 2017 que, naturalmente, como explicado aqui pelo deputado Reginaldo, vão agora e permanecem até 2032. Também, nós temos a garantia de que a arrecadação atual ela permanece para os estados e para os municípios, mais a inflação de cada um dos períodos, ou seja, é um ponto de ganho bastante importante. Agora, não posso deixar de registrar que nós ainda temos, deputado Reginaldo, bastante destaque e atenção nas discussões em relação e reforço à autonomia dos estados, à centralização da arrecadação, ao fundo de desenvolvimento regional, aos segmentos que serão beneficiados, à representatividade dos estados em todas essas discussões, além, é claro, das alíquotas a serem aplicadas e das decisões extremamente importantes, deputado Reginaldo, que vão ser deixadas para a lei complementar. Eu acho que esse é um ponto que merece a nossa atenção e que, naturalmente, dentro do Concefaz, tudo isso está sendo bastante discutido. Quando a gente fala de representatividade, obviamente que a atenção é para aquilo que comentou o presidente Mário. Nós não tivemos, aqui no Sul, nenhum representante no GT. E, naturalmente, que esse é o indicativo que merece o cuidado de todos nós. E eu termino aqui, senhoras e senhores, a minha fala afirmando a todos vocês que, eu tenho certeza, a junção de todos os setores, de todos os segmentos aqui presentes, com o mesmo propósito. E nós temos, desde a fiscalização, e que eu repito, faz um trabalho incrível aqui para Santa Catarina, passando por todos os setores produtivos, a junção de todos nós vai produzir resultados cada vez mais imediatos para Santa Catarina e para o país. Mas, mais do que isso, um resultado que vai ser de um futuro muito mais estimulante para todos aqueles que serão beneficiados hoje e para as suas gerações futuras. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, deputado Reginaldo, e a toda a comissão pelo trabalho, pela dedicação. Eu sei que não deve estar sendo fácil. Obrigado ao Cinde Fisco, Zeca, e a toda a sua diretoria, pelo apoio dado ao governo, ao governador Jorginho Melo e a todo esse debate e pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa discussão. Eu termino dizendo viva Santa Catarina. Santa Catarina é um Estado de gente, é um Estado de gente que gosta de gente, gente que cuida de gente e gente que tem pressa. Bora fazer essa reforma, deputado Reginaldo. Valeu, um abraço a todos. Obrigado, secretário Cleverson. Agora, eu gostaria de citar, eu aproveito que os outros membros da mesa vão citando as pessoas que eu não lembrei de citar, e aí eu vou lembrando e vou citando. concessões, PPP e atrações de investimentos, eu gostaria de citar o Auditor Fiscal da Receita Estadual, Renato Dias Marques Lacerda, que coordena a Diretoria de Desestatização e Parcerias da Secretaria de Estado da Fazenda, está com esse compromisso enorme, esse desafio enorme. Cumprimentar também o Diretor da Administração Tributária de Santa Catarina, o Dilson Taqueiamo, o secretário destacou, vem fazendo um trabalho junto com a equipe excepcional, de muita dedicação. a nossa reforma tributária catarinense, tomara que saia do papel em breve, né, secretário? Boas notícias em breve, não vou antecipar nada, vou deixar o secretário antecipar. E agora eu gostaria de passar para o próximo palestrante para falar sobre a perspectiva da administração tributária e das administrações tributárias brasileiras, o Celso Maliani de Souza, que é diretor de Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais da nossa Federação, a Fena Fisco, colega auditor fiscal também lá do Rio Grande do Sul. Celso, passo a palavra para você. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Saudar os nossos parceiros de mesa, todas as autoridades, deputados parlamentares, deputados federais, deputados estaduais, saudar o presidente, José Antônio Farenzena, juntamente com o presidente Fernandes e o presidente Edinho, que são presidentes de sindicatos do Fisco, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, além de todas as autoridades presentes, todos os colegas do Fisco presente. Vou consolidar a saudação a todos na pessoa do deputado Reginaldo Lopes, a quem tive oportunidade de acompanhar durante 19 audiências públicas, coordenando o grupo de trabalho de debates da reforma tributária na Câmara Federal. Absoluta predominância das audiências no Plenário 2, a última delas, no dia 6 de junho, quando foi lido o relatório do grupo de trabalho. Parabenizar o deputado Reginaldo e todo o grupo de trabalho, juntamente com o deputado Aguinaldo, pelo enorme esforço para a construção do texto da reforma tributária. Dizem, como diz o deputado Raul, a quem também parabenizo pelo esforço, o texto da PEC 155, que é a PEC 110, mais a PEC 45. E ela chega agora no relatório final com um texto configurando a proposta em um texto legal que disse o próprio deputado Aguinaldo e o próprio deputado Reginaldo, que não é o texto que vai ser votado. Esse texto é um texto de início, de entrada para o debate e para os ajustes necessários. E como é bom a gente falar, depois de ouvir, enfim, todas as pessoas que dominam tanto o tema, em especial a opinião do secretário da Fazenda, do Estado de Santa Catarina, que resumiu tanto todo esse contexto que nos trouxe até aqui e também as enormes preocupações que nos trazem o texto, deputado Reginaldo. Porque é evidente que a reforma é indispensável de acontecer nesse momento. A reforma não é do governo, nós vivemos dentro da Câmara, a reforma ela é do Parlamento, ela é da sociedade brasileira, é da Câmara, está longe de ter nascido agora, desde a PEC 45 de 2019, a PEC 110 no Senado, enfim, é a 293 que foi, que desbordou nas 110, é uma história, que seria longo de contar para quem não acompanha diretamente. Mas é fato, o fato que nós temos que considerar que é hora de fazer a reforma. Agora, como bem colocou o próprio deputado do Reginaldo, do próprio deputado Aguinaldo, a reforma vai ser resolvida na política. E na política o texto que está aí tem alguns ajustes para ser feitos. E eu faço minhas as palavras do secretário da Fazenda de Santa Catarina. Há uma grande preocupação com a autonomia das unidades da federação. Há uma grande preocupação com o conteúdo da proposta do Conselho Federativo. Acompanhei o trabalho do deputado. Não tinha um representante oficial da região sul lá no grupo de trabalho, mas eu, que sou da região sul, estive lá em todas, fui a todas, acompanhei todas. O que eu posso dizer? a reforma ela está na condição de sair, me parece, é a impressão que me passa, que está na condição de sair, mas precisa ajustes. O Fisco Nacional entregou um documento ao deputado, enquanto coordenador do grupo de trabalho, ao relator Agnaldo Ribeiro, eu pediria que tu colocasse o PDF a ele, que é esse documento aí. Esse documento, ele diz sim a um pacto das entidades nacionais do Fisco, pensando em princípios de um sistema tributário em defesa da sociedade. Todo mundo sabe as dificuldades, os problemas técnicos e políticos que tem na implementação dessa reforma tributária. Por exemplo, não ficou segredo para ninguém aqui que a carga tributária do Brasil, hoje, em mais de 50%, em torno de 50%, é financiada por impostos de consumo, impostos indiretos, aquele que o cidadão, predominantemente o cidadão, o trabalhador, paga e nem sabe que paga. Ele não sabe que paga, não sabe quanto paga e muitos de nós não conseguem apurar o quanto pagam de imposto no celular que compraram. pois bem, 50% do financiamento da nossa carga é feito em cima desses impostos, que são, predominantemente, extremamente desiguais, tendo em vista que o cidadão que ganha mil reais paga o mesmo imposto que o cidadão que ganha um milhão de reais, e esses impostos promovem a desigualdade e, por razões técnico-políticas, posso dizer assim, deputado Reginaldo, por razões técnico-políticas, nós não vamos conseguir tratar essa questão agora. Nós vamos conseguir operacionalizar os impostos de consumo de uma forma muito mais racional, muito melhor para o Brasil e para a sociedade, mas sem atacar o centro do problema que é, efetivamente, a máquina de fazer desigualdade que o nosso sistema tributário representa. a máquina de fazer os abismos de desigualdade. Então, isso a gente retratou no nosso documento e colocamos claramente que a reforma tributária não pode ter como único objetivo a simplificação. É preciso que ela busque uma distribuição mais justa da carga tributária, a eliminação dos benefícios fiscais ineficientes, a redução das desigualdades sociais e regionais e o fortalecimento do pacto federativo e do desenvolvimento nacional sustentável, a geração de empregos, a renda e o fomento do empreendedorismo. Isso posto por meio desse documento, a gente apresentou alguns pontos fundamentais ao grupo de trabalho. Um, respeito incondicional ao pacto federativo, preservando a autonomia dos entes federados na gestão tributária em sua jurisdição, no que tange à administração, fiscalização, arrecadação, cobrança, fixação de alíquotas e julgamento administrativo tributário. Bom, esse item 1 aqui, ele não está plenamente numa avaliação prévia que fizemos, amparados no texto do relatório inicial da reforma. O conselho federativo acaba concentrando parte dessa autonomia que exercer de forma compartilhada é um processo bastante difícil, se não impossível. Dois, a manutenção no âmbito do ente federado de todas as competências e atribuições relativas à administração tributária e seus servidores. Por que nós consideramos importante? Vocês têm assistido recentemente pela mídia, em todos os meios de comunicação, o quanto é importante a autonomia da administração tributária para garantia da rigidez do processo tributário no território nacional. Treze, o julgamento administrativo e tributário dos entes federados exclusivamente por servidores efetivos das administrações tributárias que detenham a competência do julgamento administrativo. E a questão do julgamento administrativo está se misturando um pouco além do que a gente pensou no Conselho Federativo, porque a gente estava pensando que ele ia ficar basicamente no alinhamento das decisões, no alinhamento de jurisprudência das decisões, mas ele está entrando um pouco no julgamento de segundo grau, indo à competência, indo além do alinhamento de jurisprudência. O quatro é a garantia do provimento exclusivo para os servidores efetivos da administração tributária na gestão tributária do respectivo ente federativo, inclusive na eventual instituição de órgão interfederativo. O que nós queremos dizer com isso? Existe o Conselho Federativo, ele é a administração tributária, ele tem que ser composto por administração tributária e no exercício integral de suas atribuições, só pode ser exercido por administração tributária. Isso a gente precisa ser aperfeiçoado também no texto. No caso da instituição desse órgão interfederativo colegiado, as suas competências serão limitadas à edição de regulamento nacional e harmonização, configuração do sistema de arrecadação e partilha de tributos direta aos entes federados. A confederação de um sistema de arrecadação de partilha e de tributos direta aos entes federados e especificação geral dos sistemas de obrigação acessória, fiscalização e julgamento. Nesse relatório que está inicialmente proposto, essa questão também precisa ser tratada. São questões que precisam ser tratadas e vão, com certeza, viabilizar o nosso processo de reforma tributária. Em caso de criação que esteja hierarquicamente acima do órgão interfederativo de gestão, existe uma discussão que é a Assembleia Geral, deputado, e esta sim ser composta efetivamente por membros voltados à linha de comando da administração tributária, como governadores, ministros, secretários de fazenda, enfim, que sejam totalmente ligados ao processo de receita. Esta posição do Fisco é firmada pelo Pacto de Brasília como um princípio de Apoiamento à Reforma, ela é firmada por todas as entidades nacionais do Fisco Brasileiro, desde o município até a União. Então, a representação vem da representação municipal, a representação estadual, a representação federal. São oito entidades que estão firmando esse documento. eu tenho uma outra apresentação ali que desce um pouquinho ao detalhe dos artigos que estão no relatório que foi publicado no dia 22. Eu acredito que vou dispensar aquela apresentação para que não se estenda o meu trabalho, porque acumulou um pouco, o presidente Zeca acumulou um pouco, o tempo atrasou um pouco. Então, eu não vou entrar naquele detalhe com a plateia, mas eu espero que tenha conseguido expressar através da leitura do compromisso do Pacto de Brasília, que é um compromisso do Fisco Nacional com a reforma e que penso que será exercido e nós somaremos os esforços para que se construa, enfim, a melhor reforma possível e alguns outros quesitos, então, que não pude mencionar a vocês, dizer que sim, a reforma é boa, é necessária, ela precisa ser feita, é a reforma para o Brasil, não é a reforma do governo, tenho certeza é a reforma do Congresso, porque corro ao lado desse processo há alguns anos. Mas acho que para que ela venha a prosperar é dentro da palavra que proferiu o deputado Reginaldo, coordenador do grupo de trabalho e o deputado Agnaldo, o relator, não é esse o relatório que deve ser votado, a gente precisa trabalhar para ajustar, estamos nos colocando, deputado Reginaldo, à integral disposição da comissão para que se possa levar essas contribuições e, enfim, chegar na melhor reforma possível, a perfeição é uma meta, tem um monte de coisas para ser feitas para que se possa chegar no ponto, mas para que se possa chegar na melhor reforma possível, nós nos colocamos à integral disposição dos membros da comissão. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Celso. Agora o próximo orador vai falar sobre a reforma tributária e a perspectiva dos municípios, meu amigo, querido, palestrante, doutor Luiz Magno Pinto Bastos Jr., advogado da Federação Catarinense dos Municípios Afecã. Bem-vindo, Luiz. A palavra está contigo. Boa tarde, senhor presidente. Uma grande honra estar nessa sessão, na sua companhia, na sua presidência. É uma alegria incomensurável. Eu gostaria de saudar a todos, em especial na pessoa do deputado Reginaldo Lopes. Obrigado pela sua presença entre nós. Seja sempre muitíssimo bem-vindo em Santa Catarina. e serei muitíssimo breve, eu queria saudar todos os presentes, senhoras e senhores, e dizer que a Federação Catarinense de Consórcios, a Associação de Municípios e o Município de Santa Catarina, é uma entidade que tem um desafio estúpido quando diz respeito a ter que vocalizar a posição desses entes tão diferentes. E, em grande medida, parte da discussão da reforma tributária tinha colocado, vem colocando em posições contrapostas alguns municípios. E, substancialmente, portanto, assumir essa diretriz de falar em nome dos municípios catarinenses, das associações, é uma tarefa sempre muito desafiadora. Lembrando que nós temos aqui no Estado de Santa Catarina 21 associações municipais, todas elas com mais de 30 anos de existência, que tem um trabalho fundamental de instrumentalização, de capacitação, de organização, de consorciamento dos municípios catarinenses, que faz com que, sob o ponto de vista da gestão municipal do nosso Estado, das administrações municipais, nós sejamos uma referência nacional. Há uma grande dificuldade de articulação nesses rincons do país. E nós conseguimos ter uma estruturação que dá suporte aos municípios dos menores no nosso Estado por conta dessa tradição fortemente arraigada em nosso Estado do associativismo, do cooperativismo, em diferentes níveis e diferentes escalas. E, paradoxalmente, nós temos 13 municípios, de acordo com o último censo que tem mais de 100 mil habitantes, só que nós temos 166 municípios com menos de 10 mil habitantes, o que mostra a pulverização das administrações municipais e os receios e preocupações da reforma tributária. De início, a FECAM gostaria de deixar dar eco, claro, e subscrever o posicionamento do CNM nacional, da Confederação Nacional dos Municípios, que corrobora as grandes decisões, as grandes questões que foram fixadas nos últimos relatórios e que compõem esse grande pacto. Efetivamente, a crença na federação é de que teríamos ou deveríamos caminhar para um IVA unificado, mas que a solução possível, deputado, de fato, é a opção pelo sistema dual. E, obviamente, a federação quer reafirmar o comprometimento e o posicionamento de que deve-se trabalhar, sim, com a modernização baseada, sobretudo, na tributação de destino. Nós temos um grande desafio para vencer, secretário, que é justamente essa discussão, essa dificuldade e essa desconfiança interfederativa. Se, de um lado, a preocupação dos Estados em garantir a autonomia de administração tributária em razão dessas atribuições, que dirá as preocupações dos municípios, que têm uma base fundamental de arrecadação, que é o ISS, que é a extirpada. e a preocupação com ter acesso a essas dificuldades de transparência. O senhor bem tem acompanhado os debates importantes em relação à revisão do movimento de desenvolvimento econômico no Estado, o quanto essa opacidade na perspectiva dos municípios, desta base arrecadatória do Estado, dificulta, ou melhor, faz com que nós tenhamos essa dificuldade de tentar abrir, eu diria, de desarmar-nos para tentar fundar esse, de fato, um novo pacto federativo. Uma terceira questão que me parece que é fundamental e tem que ser refletida, não só na reforma tributária, mas, deputado, um desafio que a CNM aponta e que me parece que Santa Catarina adere nesse sentido de maneira bastante emblemática, é que não faz sentido do seu ponto de vista lógico que a tributação sobre os imóveis, sejam eles rurais ou sejam eles urbanos, não sejam da administração local. A capacidade de identificação, de avaliação de imóveis, estabelecimento de política urbana, de ocupação, de planificação econômica, se opera no plano local. Então, essa dualidade de tributação federal não faz o menor sentido, e essa questão não está contemplada, ela precisa ser enfrentada, sob o ponto de vista, sobretudo, com relação à questão de estabelecer mais justiça fiscal. as bases de fixação de arrecadação do ITRE são distorcidas em grandes regiões e grandes estados da federação. Alguns aspectos são positivos do relatório, e gostaria de chamar a atenção e parabenizar os esforços feitos de composição desses diferentes setores. O primeiro deles é a nova distribuição do IBS que foi fixada na PEC, agora com base de 60% na população dos municípios, deputado, e, em especial, conferir a possibilidade de que os estados possam regular 35% para atender às peculiaridades regionais. De fato, todo o desafio que a gente tem de tentar estabelecer a composição de um país continental como o Brasil, com regras unificadas, dificulta justamente a possibilidade da composição no plano local, e acho que é um avanço muito importante e gostaríamos de saudar no resultado do que foi apresentado pelo relatório. A segunda coisa que é fundamental é justamente a questão da gestão paritária. O Conselho Federativo, com as atribuições que são fixadas, é bem verdade que a preocupação é, como foi apontada anteriormente, com a regulamentação. Que aspectos serão tratados nessa dimensão? Mas a afirmação, ao menos com o princípio, de que o Conselho Interfederativo é de repressão paritária e que vai fixar as políticas, é uma condição para que os municípios possam aderir, pudessem aderir a reforma tributária, porque justamente tem a preocupação de esvaziamento da sua função tributária. Então, a definição de uma política, de um Conselho que tem uma atribuição fortalecida de participação interfederativa é fundamental, sem isso, nós não teremos a possibilidade de romper essa relação de desconfiança e também, ao mesmo tempo que a gente saúda o relatório, a gente se preocupa em relação aos detalhamentos que precisam ser feitos em relação a essas questões. Outra coisa que é importante chamar a atenção, que foi também fundamental, é o processo lento de transição e a estrutura de colchão, de amortecimento, digamos assim, das tensões, e que acaba, de alguma maneira, garantindo com que os municípios possam adaptar-se e também a essa nova dinâmica que surge dessa reestruturação tributária. Acho que essa é uma questão que, sem dúvida, tranquilizou, em alguma medida, os municípios, apesar de termos um problema significativo daqueles municípios que são os principais produtores ou megaprodutores, aqueles arrecaradores de SS, e temos alguns municípios, no Estado, alguns municípios que vão sentir um impacto duro nessa questão, e esse é um aspecto que tem que ser trabalhado com o tempo. O retorno, a participação dos municípios no imposto seletivo da União, havia exclusão, pelo momento, essa foi a entrada saudada pelos municípios, e um fato relevantíssimo, que é justamente a obrigatoriedade da atualização do IPTU, e a possibilidade de que, com a lei e com os critérios fixados, eu posso fazer esse ajuste por decreto. A grande dificuldade que os municípios têm, em especial em expansão urbana, quando conseguem, com muitos custos, fazer a sua planta de valores, a dificuldade que a gente tem constantemente em submeter a qualquer tipo de alteração nessa situação em relação à questão das câmaras de vereadores, o que gera uma dificuldade muito grande de garantir a justiça fiscal em relação aos planos municipais. Acaba que as líquidas são duramente elevadas, do IPTU via de regra, porque justamente a planta de valores, o valor dos imóveis é subatualizado, não atualizado, isso gera uma distorção, me parece, muito expressiva nos municípios. Já lhes disse que a desarticulação, dentre as preocupações que o município e o município têm, é que com esse esvaziamento, entre aspas, dessa competência importante tributária em algum desses municípios do SS, é no esforço, talvez, de desarticulação de algumas administrações municipais tributárias. E justamente a possibilidade que muito agrada aos municípios, que é a possibilidade de estabelecimento de convênios, de articulação, nessa força recaratória e fiscalizatória, é um caminho a ser perseguido e é uma preocupação por parte dos municípios. A segunda questão, já falei anteriormente, mas reforço nesse momento, é justamente a necessidade de que essas reformas sejam acompanhadas de um processo de transparência bastante expressiva na gestão interfederativa. Porque, sem que a gente consiga estabelecer essas ferramentas de transparência, não será possível que a gente consiga romper essa lógica de desconfiança e vamos ter muita dificuldade de migração, na minha percepção, sobre esse novo modelo federativo. E o que é uma preocupação que está ressalvada no projeto, mas os municípios sempre, em todo o espaço, têm que dizer sempre, é que não é possível mais continuar impondo atribuições aos entes locais por parte de leis federais, leis estaduais, que impactam orçamentariamente nos municípios, porque todos os mecanismos de compensação não dão conta dessa interferência, porque essa interferência provoca ruídos muito distintos em cada realidade municipal. Então, o que consta no documento, estabelecido na emenda constitucional promulgada no ano passado, mas é muito importante em foros qualificados como esses, deputado, que a gente reitere o quanto é fundamental que não haja essa imposição de obrigações, porque, por mais que o critério possa ser fixado no plano federal, as diferentes, as adversidades significativas dos municípios geram impacto incontrolável e que a União não tem capacidade de suportar nas formas, nos cálculos, nos critérios de complicação disso. Porque, a vez de o debate sobre a questão do piso da enfermagem, o debate sem fim sobre o Fundeb e o quanto isso impacta no piso do magistério em relação à verificação, às discussões, às reproduções desse modelo de financiamento. Então, não é possível fazer caridade com o fisco ou com a arrecadação tributária alheia, porque qualquer solução compensatória terá dificuldade de conseguir atender as especificidades locais. E, por fim, senhores, é importante que a gente, já disse anteriormente, os municípios, o CNM, insistem na necessidade que a gente possa repensar a questão da tributação do ITR mantendo sobre a União. Acho que é importante que a gente reflita um pouco sobre o papel de gestão territorial que incumbe constitucionalmente ao município. E, dois, de que tenha a proposta, teria que prever ferramentas de atualização com base na inflação sobre os programas governamentais de repasse fundo a fundo. Essa falta de correção monetária gera dificuldades de conseguir organizar aqueles compromissos que são assumidos com as pactuações interfederativas. Senhor presidente, e também gostaria de reafirmar que a FECAM e os municípios brasileiros também têm pressa nessa intermediação e também agradecem a oportunidade de ser ouvidos. E grande parte do apoio, de alguma forma, que a reforma atualmente apresenta por parte dos municípios, que era uma das grandes dificuldades de resistências em relação a esse aspecto, se deu por conta da abertura do diálogo e pelo chamamento da integração nesses foros qualificados dos municípios. Obrigado pela paciência, pela atenção, deputado. É uma grande honra estar nesse auditório seleto dos demais pessoas que pensam a arrecadação tributária no Estado e no país. Obrigado, senhor. Gostaria de registrar a presença também do deputado estadual Antídio Lunelli e convidá-lo a fazer uso da palavra. Apresados, senhores, apresados, senhoras, cumprimentando a todos, eu, como empresário e participando agora também aqui da nossa Assembleia Legislativa, a contribuição que eu gostaria de deixar é da simplificação que se faz tão necessário da questão da reforma tributária e, principalmente, que nós temos tantos argumentos e eu me questiono, talvez eu não tenha esse conhecimento, mas por que nós não conseguíssemos ter uma taxação de ponta no final do nosso produto e onde que nós, todos os dias, temos tantas leis modificadas, eu digo sempre que o nosso pessoal que trabalha junto do recolhimento do pessoal da parte tributária, que é tão grande que todos os dias nós temos novidades. e isso faz com que confunde tanto as empresas médias e grandes quem dirá as pequenas. Então, eu tenho uma visão muito simples, por que que nós não temos um imposto único na ponta onde que nós pudéssemos fazer com que todos pudessem pagar e uma carga tributária imensamente menor. Eu penso sempre nisso e tenho certeza absoluta que nós recolheríamos muito mais, mas muito mais mesmo, porque você tem determinados momentos que você não sabe mais. E aí temos muitos setores onde que também temos os benefícios que são criados. Eu entendo que temos a necessidade de fazer e continuar desenvolvendo o nosso estado, Santa Catarina, mas também carece de uma revisão para que muitos setores acabam recolhendo muito pouco e outros setores acabam recolhendo muito mais. Então, ah, mas determinado produto lá, de repente, acaba ficando um pouquinho mais caro. Mas eu acho que nós teríamos questão de fazer uma justiça, uma justiça social muito maior. Eu falo da experiência quando o prefeito de Jaraguá do Sul, em relação, por exemplo, ao nosso IPTU. O que acontecia? Nós tínhamos os novos empreendimentos e que tinham os valores mais atualizados e que eram na periferia da cidade acabavam recolhendo e pagando muito mais do que empreendimentos mais centrais. E nós fizemos o quê? Nós fizemos uma planta, uma atualização de valores dos imóveis do nosso município de Jaraguá do Sul. E, em contrapartida, nós reduzimos dois terços o valor do imposto recolhido e taxamos com 80% do valor real os imóveis do nosso município. O que aconteceu? Nós, os que pagavam muito pouco e que tinham os imóveis mais valorizados, central, foi feita uma justiça social. E, em volta, nos novos empreendimentos, acabou se pagando o valor certo, o valor correto, o valor justo. Então, assim, nós procedemos. Porque o que adianta você também ter e viver de ilusão, não esse imóvel aqui, vale 10 milhões de reais, mas ele está lá taxado como um milhão de reais. O que nós fizemos? 80% do valor real dele. Ou, eventualmente, o contrário. Então, esse negócio do faz de conta, eu sempre digo, e acontece muito disso dentro do próprio serviço, do próprio servidor, eu faço de conta que eu te pago e você faz de conta que trabalha. E eu sou totalmente contra isso. eu acho que nós temos que pagar o justo, mas nós temos que ter formas de também podermos cobrar e podermos entregar. Então, é nesse lado, nessa questão que eu entendo de que nós poderíamos fazer diferente, muito mais e melhor e poderíamos ter, hoje, que temos grandes escritórios de advocacia que acabam levando e ganhando muito dinheiro com esses planejamentos tributários e aí por diante. Eu entendo que nós deveríamos de fazer o correto, fazer o certo, falarmos a verdade e cobrarmos o imposto justo e tenho certeza que poderia ser um terço do valor e sobraria dinheiro para todo mundo e todo mundo estaria feliz e o nosso Estado cresceria ainda muito mais. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, deputado Antídio. Pessoal, encerrada a fase dos oradores, agora abre-se o espaço para perguntas, primeiramente abrir aqui para a mesa, quem quiser fazer algum questionamento para o deputado Reginaldo, vamos aproveitar mais um pouquinho o conhecimento do deputado e também quem quiser do plenário fazer uma pergunta dentro do limite de tempo que nós temos, usar os dois microfones aqui à frente que estão ali no plenário. Então, vamos começar aqui pela mesa, quem quiser fazer uma pergunta e depois a gente passa para o plenário. Pode começar? Deputado, só a questão do Simples Nacional, existe alguma programação, alguma prospecção de aumento do teto? Como é que está essa situação? Pode fazer algum comentário? Deixe-me só propor aqui uma proposta de encaminhamento, deputado. O que o senhor acha de fazermos algumas perguntas em bloco e depois o senhor responde de uma vez só? Pode ser? Legal. O deputado Jailson Lima, por gentileza. Boa tarde, deputado, é passado. quero cumprimentar a mesa cumprimentando a única por eminente mulher, Ana Paula. Fazer uma observação aí ao presidente da FIES, com o Mário e ao Cleverson, que não é uma questão de ter representação no grupo. São 12 deputados, se eu não me engano, 13. Até mesmo porque imagina só a gente ter como representante de Santa Catarina nessa comissão, Reginaldo, Zé Trovão, por exemplo. Que contribuição daria a não ser o tamanho do chapéu? Eu fico muito tranquilo quando vim aqui agora e a pergunta que eu tenho para o Reginaldo, primeiro, parabenizo pela formatação e a dinâmica que está fazendo isso no país. Eu tenho acompanhado, assim, tem que ter determinação, disciplina, perseverança, resiliência, capacidade de interlocução, de negociação e de sentar com os diferentes. Então, acho que esse é um papel que você está dando exemplo para o Brasil. Segundo, que assim, qual é, na tua avaliação, o ponto mais crítico que tem hoje que possa interferir numa reforma tributária o mais justa possível? A gente sabe que há uma série de movimentos do setor econômico, a preocupação do deputado Antídio, inclusive, já tinha sido elaborada, explicitada um pouco antes, mas ela é sempre perseverando no debate do dia a dia e quem foi deputado e quem é sabe que é perguntado todos os dias, mas, nessa pergunta que eu tenho, o ponto mais crítico que tem hoje para se dizer, dá para botar na mesa e botar em votação e encaminhar. Obrigado e parabéns mais uma vez pela Ana Paula, pelo debate que está propiciando. Quero parabenizar o Cleverson, primeiro, pela lucidez das convergências, Cleverson, mas, dependendo do ambiente que você tiver com tanta convergência, vamos dizer que você pete, você se cuida. Obrigado, ex-deputado Jailson. Agora, o senhor Tarsísio Steffen. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer primeiramente o convite feito pela deputada Ana Paula Lima, defensora da saúde tanto no nosso estado como no nosso Brasil. Eu falo aqui em nome da Associação dos Centros de Nefrologia de Santa Catarina. Deputado Reginaldo, eu falo das clínicas que hoje prestam serviço para o Sistema Único de Saúde. Hoje, as clínicas de diálise no Brasil, 80% dos pacientes são atendidos por clínicas de gestão privada. E como foi feito no PL agora da enfermagem, que foi estabelecido uma diferenciação das clínicas que atendem mais de 60% do SUS, eu pergunto, há essa possibilidade, há espaço no projeto da tributária para que as clínicas tenham esse tratamento diferenciado, já que uma vez a tabela praticada pelo SUS, todos sabem, hoje, 10 reais por uma consulta é algo inviável, foi pensado em algum desse gênero, já chegou alguma proposta para os senhores nessa pergunta que eu deixo. Obrigado. Agora o senhor Lino. Bem, boa tarde aqui a todo o plenário, em nome do, que coordena a reunião do Centro Físico, em toda a mesa, deputados, enfim, do nosso, também deputado federal regional Lopes. Meu nome é Lino Pérez, sou do Foro da Cidade, do Instituto Cidade e Território, e professor aposentado da Universidade Federal, e arquiteto também. Só uma questão que eu quero parabenizar o esforço, que é mais de 40 anos, que não se consegue chegar a um, a dizer, um pacto, na realidade é um pacto, não tem consenso nisso, de fazer esse esforço enorme que foi de chegar a uma confluência na linha, acho que é importante, do ministro Haddad, que eu acho que é importante. Mas, deputado, eu queria perguntar, tenho dúvidas, algumas questões, como é que fica, eu sei que isso é uma estratégia que vai ainda aos poucos sendo consolidada a longo prazo, até 50 anos, que o senhor falou, em 1939, depois, enfim, escalonado, isso eu acho perfeito. Mas, algumas debates que a gente faz na reforma tributária, tem a ver com a fiscal, é com relação, por exemplo, ao imposto sobre a movimentação financeira. A gente começou lá com o Fernando Henrique Cardoso, na época lá. Então, esse é um ponto, quer dizer, como é que fica nisso, segundo, sobre a movimentação das transações imobiliárias, eu sou do arquiteto da área urbanística, que o imposto da setor, falou ainda há pouco, deputado, que ganha muito dinheiro por isso especulativo dentro da cidade, dentro da cidade, o setor imobiliário, que o imposto é baixíssimo, na proporção, viu, deputado? Eu tenho uma discordância a respeito. Como é que fica essa questão também imobiliária? A outra é sobre também a questão da, bom, é um debate, eu quero saber quando vai ser esse debate, eu sei que isso é um debate que vai ser por fora, não sei como é, dentro eu não sei, sobre as grandes fortunas, que também o nosso Haddad apontou, eu quero saber, o senhor não falou na sua palestra, como é que ficou isso, e um ponto que eu queria colocar é que na época a Dilma admitiu e chegou a convocar a auditoria da dívida externa, interna, que é o capital, vamos dizer, bancário, que é o sentimento desse país, quase a metade da riqueza, como é que fica isso, deputado? Nesse ponto que é um ponto importante a gente discutir sobre o peso que tem, agora vem os juros, agora 13,5%, ficou bem evidente como é que é a perdonância do capital financeiro, então, eu quero saber como é que fica isso nesse debate que a presidenta da Dilma na época abriu, depois ela revicou, não entrou mais no assunto, então, eu queria saber também esse ponto fundamental que é o setor financeiro e as transações, voltando, as transações sobre movimentação financeira, obrigado. Obrigado, o professor Lino fez um monte de perguntas, então, eu encerro esse bloco e passo a palavra para o deputado Reginaldo. Vamos lá, o Augusto, o governo criou um grupo de trabalho para debater o Super Simples, então, nesta matéria nós estamos tratando sobre a tributação em relação ao consumo e preservamos o, tratamos como sistema especial de tributação o Super Simples, então, está preservado e reconhecemos o direito ao creditamento para o adquirente se for grande empresa, ponto. Agora, esse debate é em outra matéria, mas é bom lembrar que o Brasil, do ponto de vista comparado com outros países sob legislação de pequenas empresas, o Brasil tem um sistema bem favorecido, chega a quase um milhão de dólares, o mundo 100, 120 mil dólares, mais um debate que tem vários projetos que tramita na Câmara em relação ao limite, ao teto do Super Simples, mas o mais importante é que com a reforma tributária eu acredito nós estamos libertando as empresas do Super Simples para relacionar com as empresas grandes, acho que isso é o mais importante nesse momento. em relação ao deputado Jailson, eu diria o seguinte, os dissensos são residuais, na minha opinião, acho que a gente construiu uma boa convergência, conseguimos a disposição federativa dos entes federados, temos um bom debate com os setores produtivos, do agro ao serviço, à indústria, tem uma convergência nesse sentido, lógico, tem os destaques, eu sempre falo, ressalvados destaques, então você tem ali destaques do agro, dos produtos in natura, tem esse debate do cesta básica, mas, no geral, a gente conseguiu bastante unidade. o Tarcísio traz um debate, na saúde, nós estamos dando tratamento diferenciado, 50% para os serviços de saúde, eu não conheço o modelo, o formato dessas empresas, neufrologia, eu acredito que são pertencentes ao super simples, ou não, não, então são uma prestadora de serviços, então entra na alíquota reduzida, os serviços de saúde tem uma alíquota de 50%, tem uma coisa importante, nós vamos zerar exportações e vamos zerar também todos os investimentos, porque é um absurdo você tributar investimentos, a pessoa está abrindo um negócio, nem faturou nada, e você já está cobrando imposto desses investimentos, esses bens de capital, dessas marcas e tal, então, o setor de saúde, que é um setor extremamente tecnológico, infelizmente, nosso déficit na relação importação e exportação na área da saúde chegou, não sei se repete esse ano, mas no auge da pandemia, em 60 bilhões de dólares, quase 300 bilhões, então, nós temos que ter um esforço da nossa indústria nacional, e o governo Lula recriou o grupo complexo industrial da saúde para nós avançarmos nesse sentido. Então, a saúde, serviço de saúde, serviço de educação, entra no tratamento diferenciado, do qual a previsão no texto preliminar é uma líquida de 50% da líquida padrão. O Lino, ele traz aqui várias perguntas. Primeiro, eu acho que o mundo deveria tributar renda, patrimônio e consumo. Tributar dinheiro sempre é complicado. Você vai aumentar o custo para aquele que vai buscar empréstimo, investimento. Eu, particularmente, sou contra o EF. nós temos que tributar a operação do sistema financeiro, o resultado, e também a distribuição de lucros, porque distribuem lucros, não são tributados. nós criamos o que a gente chama de tratamento específico. Tratamento diferenciado, nós fizemos para o setor de cadeia curta, saúde, educação, transporte, esse é tratamento diferenciado, vai ter uma líquida diferenciada. Tratamento específico é porque o modelo de negócio exige um tratamento específico. Não dá para a gente aplicar IVA, por exemplo, em toda operação financeira, senão não estaria cobrando 25%, suponhamos que seja 25%. Então, nós vamos cobrar no resultado. Então, por exemplo, o sistema financeiro, ele exige um modelo específico de tributação, que nós vamos detalhar na lei complementar. O modelo imobiliário também, aluguéis, aí é um complexo, é um complexo, ou seja, não é a construção, loteamento, incorporação, aluguéis, shopping center, também está no modelo específico, que nós vamos detalhar esse modelo específico de tributação. Porque, na verdade, o imóvel, ele é um bem ou ele é um serviço? A construção é um serviço, tem lá o processo de acreditamento, mas a venda e a compra, ele é um ativo, você tributa o ganho de capital. Então, não dá também para você aplicar, porque nós não estamos inventando. A experiência internacional, assim, define que o setor imobiliário deve ter um tratamento específico. Então, desde a incorporação, loteamento, construção, aluguéis, tal, tudo, também terá um tratamento específico. E, é lógico, nós vamos olhar a alíquota efetivamente paga. Hoje, o sistema financeiro paga PIS com FINS, acho que paga, sei lá, menos de cinco, quatro pontos. Nós vamos ter que ter uma tributação calibrada nesta direção. Cooperativas, a nossa Constituição prevê o devido tratamento adequado, mas também nunca regulamentou. Então, nós temos que regulamentar como é que se dará esta relação. seguros, seguradoras. Então, são alguns setores, combustíveis, por exemplo. Nós fizemos uma opção, parece que acertado com o Concefaz, com os governadores, deu para até corrigir um pouquinho ali aquela questão que foi citada pelo Crepson, que, lá para o Brasília, faz um PLP, um 9-4, e joga a alíquota, sem conversar com ninguém, nem olhar questões fiscais dos estados. Você vê que, mesmo hoje, eu falei isso um dia com o governador Caiado, mesmo hoje, essa questão da autonomia federativa é relativa. É relativa. Vou dar dois exemplos. Na véspera das eleições, o governo resolveu considerar os produtos essenciais, combustíveis, telecomunicações, energia e transporte, e fez a alíquota padrão. e sem fazer a reforma tributária como um todo. Então, sem... E, na verdade, isso mexeu na arrecadação dos estados e municípios, de cima para baixo, sem nenhum diálogo. Não estou nem entrando no mérito. Eu era líder de um partido de oposição, votei favorável. Lógico, eu fiz o debate, eu achei o argumento exagerado, o aumento do aumento dos preços inesperado, eu achava estranho. Mas, assim, no geral, a autonomia é muito relativa. Outra coisa que acontece também, os governadores, os municípios, o presidente da FECAM está aqui, o nosso diretor, os municípios têm a cota parte do semestre, não é isso? Mas, se tiver um regime especial tributário, ninguém é chamado para a conversa, é? Governador ou prefeitos, vem cá, vamos negociar aqui essa alíquota? Não, pertence também aos municípios, mas... Então, na verdade, eu acho que, é lógico, nós temos que ver a lei complementar, detalhar, mas a agência interfederativa, em tese, fortalece a autonomia, não fere a autonomia federativa. Eu acho que a autonomia federativa, ela consiste em três grandes prêmios. Autonomia administrativa, autonomia política e autonomia financeira. Em si, não é o tributo, você falar, eu tenho um tributo para chamar de meu. Em si, não, mas é lógico que nós não estamos alterando também os tributos que pertencem aos municípios, nós estamos unificando parte dos tributos só sobre consumo. CPMF, eu sou contra, é um imposto supercumulativo e regressivo, fácil de arrecadar, mas é muito cumulativo. a reforma tributária não deu certo no ano passado, na legislação, na legislatura passada, porque o Paulo Guedes colocou na cabeça que tinha que ser uma reforma que desse resultado rápido. E qual o resultado rápido? Cobrasse na movimentação financeira, arrecada no outro dia. Então, ele inventou. Na hora lá, estava indo bem, chegou que o Estado teria que garantir a transição, o Estado tinha que aportar, a União tinha que aportar recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional, não foi isso, secretário? Ele falou, não, eu não boto 40 bi, de jeito nenhum, 50 bi, recuou, mas, na verdade, não é porque ele era contra a União colocar, ele queria o CPMF, resultado objetivo. O Fernando Henrique também fez isso. Eu não estou falando isso para fazer disputa política, não, porque o meu partido já governou 300, mas não fez a reforma. Então, nós vamos fazer agora, não é, não tem nada de disputa, estou dizendo história. O próprio Fernando, quando mostraram para ele que dava para fazer reforma, estava pronto o texto, ia votar no plenário, alguém falou, mas isso vai começar daqui a 10 anos. Ele falou, então, bota a CPMF, e colocou a CPMF. Ele foi lá, fez a CPMF. Então, nós não podemos perder essa oportunidade mais, por isso que é importante, por isso que essa reforma tem que ser de Estado mesmo, não pode ser de governo, ela tem que apontar para o futuro, ela tem que organizar essa travessia. Não dá para a gente pegar um modelo e desligar a chave e começar outro. É muito complexo o nosso modelo. Tem um, 460 mil nobres, não dá para desligar assim. Por isso que a gente está fazendo dois fundos, um fundo de desenvolvimento regional e um fundo de convalidação de benefícios. Porque também não dá para romper contratos. As empresas chegaram aqui, nós garantimos para elas que teria esse incentivo, não é isso, presidente? Então, tem que honrar, nós estamos em um país sério, respeitar contrato, não querer mais judicialização. Tanto que eu fiz uma reunião no Supremo Tribunal Federal com o ministro Barroso, ele vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, para a gente conversar mesmo um pouco sobre a segurança constitucional dessa reforma. A gente quer uma reforma que não tem questionamento do ponto de vista constitucional. nós estamos imposto sobre fortunas, porque é o seguinte, esta reforma é sobre consumo. Aquilo que não tinha previsão constitucional sobre patrimônio, nós estamos dando comando constitucional, que é o IPVA para... automotores aéreos e automotores aquáticos, não é isso? Então, nós estamos dando comando constitucional. Não tinha, vai ter, na lei complementar, regulamento. Nós estamos dando autonomia para essa correção, lógico, votando na Câmara qual será o modelo de correção da base das plantas do IPTU. Também estamos fazendo isso, poder regulamentar por decreto. esse debate do imposto sobre território, o ITR, eu, para mim, eu sou favorável a passar para os municípios. Mas tem que fazer um debate, lá no Congresso. É uma base de tributação no país que não tem quase nenhuma arrecadação. A gente precisava ter uma dinâmica melhor. Quem sabe também transferir esse imposto para uma agência de assistência técnica, de fomento do agro. Eu não sei. Mas, hoje, o ITR não representa quase nada na arrecadação. Eu não tenho dificuldade nenhuma de transferir o ITR para os municípios. Mas eu falo assim, eu, porque é uma reforma pactuada. Nós temos uma bancada do agro, que eu tenho o maior respeito, temos muito de agro, nós vamos conversar. Qual é a opinião de todo mundo em relação a isso? Herança, transferência de herança, eu acho a líquida de 8 a 20, é só regulamentar no Senado. Não tem problema algum, já temos previsão constitucional também. Acho que foi isso do Lino. Ou seja, na verdade, nós precisamos, sim, melhorar a tributação sobre renda. E eu acho que, para o setor empresarial que paga corretamente, Mário, imposto sobre lucro da pessoa jurídica, vale a pena concordar e regulamentar, deslocar esse imposto para lucro e dividendos. Eu vou explicar por quê. O Brasil é o país que mais tributa a pessoa jurídica. Se a gente comparar, vamos falar, quem um tributa é zero e quem tributa é um, o Brasil é o país que mais tributa no mundo em imposto sobre a pessoa jurídica. É um dos países que mais tributa, 34%. Mas, quando vai olhar o que arrecada desse imposto, o Brasil está entre os países que menos arrecada. Então, quando você exagera na alíquota, a erosão, a elisão nessa base tributada é grande. Então, era muito melhor você deslocar, reduzir, sei lá, para um terço esse tributo sobre a pessoa jurídica, porque, na verdade, quando você tributa exageradamente a pessoa jurídica e não tributa lucro e dividendos, criou no Brasil que a pessoa física vai se tornar mais rica que a pessoa jurídica. E, ao mesmo tempo, você impede que a pessoa jurídica faça revestimento. Para que o empresário vai fazer revestimento? vai pagar no lucro 34%. Vai fazer novos investimentos e vai pagar imposto. Eu tiro como lucro e dividendo e pago zero. Olha que beleza. Então, está errado. Nós cometemos erros. Erro tributar demais consumo numa economia que a renda é pequena. Erro exagerado tributar folha de pagamento, porque, no mundo digital, nós deveríamos criar um modelo, nós vamos criar isso na segunda etapa, sobre imposto de renda, priorizar setores intensivos de mão de obra e deveria ter alguma política de incentivo. Vou lembrar do Papa Francisco. No meio da pandemia, tem uma carta linda do Papa Francisco, carta a Roma, que ele discute a ética na inteligência artificial. Ele falava, é a humanidade a favor da tecnologia ou é a tecnologia a favor da humanidade? Então, é evidente que é a tecnologia a favor da humanidade. Então, nós temos que ter alguma política na relação da folha de pagamento. E, terceiro, é um erro tributar a empresa e não tributar os lucros, a distribuição de lucros. Então, acho que nós precisávamos organizar isso. Numa segunda etapa, eu acho que a gente dê conta dessa grande travessia de fazer um modelo muito mais simplificado, corrigir distorções, a burocratização, acabando com as obrigações acessórias e não ter um sistema mais de litígio e judicialização, nós vamos fazer um grande avanço nesse país. Então, um pouco sobre isso, Lino. Então, vamos juntos aí. Obrigado. Registrar aqui a presença da senhora Edna da Rosa Antunes, assessora do deputado Marquito. Próximo a fazer o questionamento e peço que, de certa forma, façam de uma forma célere, porque estamos no adiantado da hora. O senhor José Fritz. Para dar tempo do deputado Reginaldo responder. Deputado Reginaldo, é bom que você está aqui em Santa Catarina fazendo esse debate. Acho que é muito importante isso que foi falado aqui, de que precisa debater esse assunto, porque muitas vezes é feito só de gabinete e longe da realidade. E ontem à noite eu estava assistindo a entrevista da Band com o Wellington Dias e lá os entrevistadores perguntavam da resistência que existia e ficaram identificadas duas grandes resistências à reforma. Um é o setor da judicialização de todos os impostos, que soma quase um PIB brasileiro anual, e a outra resistência que inclusive foi meio dito entre linhas que eles não participam porque não pagam imposto, que é todo o setor de compra online que se faz hoje que ninguém paga imposto. Mas não era isso que eu queria perguntar. Eu queria perguntar duas coisas. A primeira, como é que fica nessa reforma tributária a questão da lei Candir, que ela faz 40 anos de aniversário, ou 35 anos de aniversário. Como é que ela fica? Porque ela estava na lógica de poder favorecer o processo de exportação do setor agroindustrial brasileiro. E a outra que não ficou clara para mim na tua fala, se vai exatamente zerar o imposto sobre a cesta básica para o povo brasileiro. Obrigado, seu Fritz. Daniela Sarmento, que é vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Boa tarde. Quero cumprimentar o deputado Reginaldo, em nome do senhor e a todos aqui presentes. Agradecer à deputada Ana Paula Lima pelo convite ao Conselho de estar aqui hoje. E eu trago com bastante esperança a notícia de termos a questão do Fundo Regional de Desenvolvimento, pensando aí nos desafios que nós temos para enfrentar em nossas cidades e ver diminuídas as desigualdades. Nós temos hoje no Brasil 25 milhões de habitações precárias, 400 mil famílias que não têm banheiro nas suas casas e temos aí um desafio sobre as questões das mudanças climáticas. Então, é urgente que se estabeleça esse fundo e que a gente possa olhar com pressa para essa situação. Como disse o deputado Antídio, ver as nossas cidades se desenvolvendo com mais justiça? E, nessa perspectiva, 85% da população brasileira não constrói com o apoio dos arquitetos e urbanistas. A gente precisa incentivar que os arquitetos estejam presentes no desenvolvimento das nossas cidades e aí a reforma tributária traz uma preocupação para nós, deputado, e é nesse sentido a minha pergunta. Como que a reforma está prevendo a realidade dos profissionais, prestadores de serviços profissionais? Porque nós não temos condições hoje, desses 220 mil arquitetos que nós representamos, 68% têm até 40 anos, são jovens arquitetos começando as suas carreiras. Essas alíquotas a gente tem a preocupação de que não vamos conseguir suportar e a minha pergunta é como que está sendo vista a realidade desses profissionais, não só da arquitetura, mas de todos os profissionais liberais no Brasil e como que a gente pode contribuir com esse debate. Recentemente, o Conselho desenvolveu, junto com a deputada Érica Cocay, o MEP, é um projeto de lei que entende um espaço específico para o microempreendedor profissional, onde a gente entende um espaço para que a gente consiga ter uma alíquota justa e que, especialmente, consigamos incluir os arquitetos e os profissionais liberais nas suas profissões da melhor forma possível. Então, a minha pergunta é nesse sentido e, desde já, coloco o Conselho à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, pedi desculpas a todos vocês em função da limitação do tempo. A Assembleia Legislativa está recebendo a visita hoje também do ministro dos Transportes, o Renan Filho. Então, nós vamos ouvir mais uma... Tem várias pessoas inscritas, nós vamos ouvir mais uma pessoa a pergunta e abrir a palavra para o deputado Reginaldo responder, senão não vai dar tempo para que ele responda as questões e as demais combinar com o deputado, de repente, de poder encaminhar por e-mail para assessoria para que ele possa responder a todos, não deixar ninguém com dúvidas. Então, eu gostaria de convidar a fazer uso da palavra o senhor Alex Breyer, da FETRANCESC, e desculpe se eu tiver falado o seu sobrenome incorretamente. Boa tarde, presidente. Tem mais um... É nome composto e pode piorar um pouquinho, então, mas está excelente. Parabéns. Em nome da deputada federal Ana Paula, agradecer o convite, parabenizar por ter conseguido trazer o deputado Reginaldo Lopes na Santa e Bela Catarina. Tenho certeza que a agenda dele foi completamente desmarcada hoje para estar aqui. Na verdade, não é somente uma dúvida, nós temos uma preocupação como setor de transporte, setor de serviço, que movimenta aí 70% da economia brasileira no aumento da carga tributária. Tenho certeza que o deputado já recebeu a nossa Confederação Nacional de Transportes lá em Brasília, que elaborou 11, 10 pilares da reforma tributária, mas eu destacaria aqui o primeiro que eu já disse, o receio do aumento da carga tributária, o creditamento integral de insumos, nós temos uma grande preocupação porque o setor é grande tomador de mão de obra e é nesse sentido um dos pilares, a possibilidade da tomada de crédito sobre folha de pagamento ou quem sabe atribuir nessa reforma sobre o consumo a desoneração da folha e com isso a possibilidade da tomada de crédito e não que não tenha, como eu disse, o tempo está curto, o presidente disse que o tempo está curto, nós teríamos 10 pilares, mas eu chamo a atenção e o deputado Reginaldo, ele comentou sobre a questão dos combustíveis, está previsto a criação do imposto seletivo sobre externalidades negativas, aonde o consumo de combustíveis fósseis seriam considerados dentro da seletividade e por tal razão não teríamos o crédito sobre o combustível. Lembrando que nós temos operação de transportes que representam, onde que o diesel representa de 40% a 50% de uma operação de transporte. Então, você imaginar que um insumo desse porte não permita a tomada de crédito é imaginar que, sim, haverá um reflexo direto da inflação. Por mais que a gente esteja discutindo e brigando, sim, em defesa de um setor, nós temos empresários que entendem que o setor não paga atributos, quem paga é o cliente. consequentemente, a sociedade brasileira vai sofrer pelo aumento da carga pelos valores do serviço de transporte e, consequentemente, geração da inflação. Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado. Obrigado, Alex. Pessoal, nós colocaremos o e-mail do deputado Reginaldo aí no telão para que nós temos aqui Fernando Porto, Márcia Guilherme da FAMESC, Pablo Bittencourt, Matheus Madeira, Geraldo Paz Pessoa, também inscritos, para que vocês possam fazer o encaminhamento dessas dúvidas para o deputado e também, se puderem, se quiserem, mandar por WhatsApp, também o deputado responde. Nós vamos deixar aí no painel. Passo a palavra para que o deputado Reginaldo faça suas considerações finais, responda e faça suas considerações finais. Então, vamos lá, Fritz. O princípio da Lei Canti é a desoneração nas exportações. Esse princípio foi aplicado em parte só para o setor primário, exportador. E, de fato, o Brasil passou-se a um país exportador, primário. Mas, mesmo assim, não garantiu o crédito pleno, ou seja, ainda exporta com algum tipo de resíduo, porque o sistema brasileiro não é de não-cumulatividade plena. Então, o que nós estamos propondo agora? Que não seja só para o setor primário, é para todo mundo. Não tem mais. Em tese, eu posso dizer assim, o princípio da Lei Canti agora é para todo mundo. é lógico que, ao garantir para o setor primário, isso tem 28 anos, contribuiu, em certa parte, para a desindustrialização brasileira, porque o setor nacional falou o seguinte, então eu vou exportar só matéria-prima. O Brasil começou a fabricar aço junto com a China. Eu lembro quando eu fui eleito deputado em 2002, teve uma reunião e a gente fabricava 30 milhões de toneladas e a China 30 milhões. O nosso planejamento era que, em 2010, o Brasil produzia 100 milhões de toneladas. O Brasil produz hoje, nem chega a 40 milhões de toneladas. E a China, sabe quanta tonelada que ela produz? 1 bilhão em 100 milhões de toneladas. Então, é evidente que, ao fazer remendo no nosso sistema tributário, nós, desde a desindustrialização ou desde, incentivamos a nossa indústria. Isso foi acontecendo em vários outros setores. O próprio setor agro, o setor agro pode exportar com mais valor agregado. Mas, quanto mais valor agregado, mais cumulatividade tributária, ele vai estar exportando. Isso é um problema que todo mundo fala assim, ah, mas, tinha uma previsão, já que foi feita em parte, de uma indenização. Eu falo, fica à vontade, meu Estado não recebeu. É muito diferente agora. Depois, também, os Estados receberam um acordo no Supremo Tribunal Federal que fez para receber 30 anos, 10% que tinha direito. Fizeram um acordo no governo passado. Foi lá, vão receber em 30 anos 10% do valor que tinha o direito. É porque, na verdade, quando fez a Lei Candir, a partir do momento que a reforma tributária fosse concluída e o princípio do destino fosse consolidado, não precisava mais de indenização da Lei Candir. Só tem que, de 1995 até hoje, nós não fizemos a segunda parte que foi mudar a tributação para o destino. porque, no princípio do destino, cobra no destino, se você exporta o destino, o destino está lá fora. Então, é isso. Por isso que esta reforma que empoderou tanto a exportação de semi-elaborados e primário, eu tenho convicção que vai transformar o Brasil em um exportador de valor agregado. em relação à cesta básica, é um debate que nós vamos fazer. A lei da cesta básica tem mais de 1.300 produtos. Em tese, o que nós vamos ter que discutir é o seguinte, custa 40 bi hoje desonerada. Nós vamos garantir para todo mundo que está aqui, mesmo cada um que tem uma renda, é mais justo. Isso é justiça tributária? Ou nós vamos devolver em cashback para que eles tiverem uma renda menor? Essa é a decisão. É evidente que eu sou defensor que a gente deveria ter. Nós já conseguimos dar tratamento diferenciado aos produtos da cesta básica de alimentação, produtos agro. Produtos de Natura, nós vamos zerar até 2 milhões para o produtor. O produto da agroindústria de alimentos da cesta básica, nós fizemos tratamento diferenciado no relatório preliminar, 50% da alíquota. E definimos que vamos criar o instrumento de cashback para devolução. Então, não podemos cobrar 50% da alíquota e, na lei complementar, definir qual o público. Cesta básica, ninguém até dois salários mínimos, ou progressivamente a cor da renda, vamos devolver parte desses recursos. Então, a gente tem que chegar a um entendimento político. ou então, eu andei pensando nos últimos dias, não precisa ser para os 1.350 produtos. Talvez 30 produtos, vamos zerar, arroz, feijão, macarrão, leite, óleo. Aí, só tem que zerar para todo mundo. Porque não tem jeito de zerar, no IVA não tem jeito de zerar, não dá para, é o IVA objetivo, é o produto específico que é o serviço específico. Então, essa é uma decisão que nós vamos construir aí nas últimas semanas, nas próximas semanas, vamos dizer assim. Se a gente vai com ela reduzida e devolvemos para as pessoas de menor poder econômico, se a gente vai zerada ou se a gente faz uma nova cesta básica com alguns tipos de produtos. Mas nós não queremos aumentar o imposto para o consumidor, nós queremos melhorar a vida do consumidor. Todo setor que tiver ali uma alíquota, mesmo na alíquota reduzida, vamos supor que tem um aumentinho de 2, 3%. Vamos lembrar que esta reforma ela começa em 26 e ela termina em 32. Então, aí eu até falo para o Alex, Alex, não terá aumento de preço, aumento relativo do preço, não vai gerar inflação. Não, pode ter um aumento relativo, mas não com capacidade de gerar inflação, porque nós vamos testando, começa com 1%, depois gasta mais 2 anos, 3 anos para unificar os impostos federais. Quando chega no IVA subnacional, começa em 29 e termina em 32. Então, são 29, 31, 4 anos. Você vai colocar um percentual. Então, você vai dando transição, inclusive, no impacto do preço. Não é isso? Tem uma diminuição no impacto do preço. E aí, Alex, nós defendemos creditamento amplo para consumo. Tudo que for, desculpe, creditamento amplo para insumo. É crédito amplo. Então, por exemplo, carga, vai tributar, vai acreditar todo o custo. E o caminhão é o investimento do produto. Então, eu tenho certeza que não teremos aumento no transporte de carga. É muito difícil transformar a folha de pagamento em sumo. A gente vai criar uma confusão de novo. Mas eu defendo a desoneração da folha na reforma do imposto de renda. O imposto de renda, o que tiver aumento na arrecadação de patrimônio imposto de renda, deveria utilizar para desonerar a folha e reduzir a liga do imposto sobre o consumo. Nós estamos colocando isso como parâmetro na Constituição para a segunda etapa da reforma. Prazo de 180 dias e também esse deslocamento de tributo, de incidência tributária, vamos dizer assim. Eu falei que o sistema de combustíveis, eu defendo os biocombustíveis, num sistema específico que é na monafazia, na primeira fase, para combater sonegação, adulteração, porque hoje tem 30 milhões perdidos aí de arrecadação. É mais fácil fiscalizar cinco refinaria do que 48 mil postos. Isso tem mostrado ser eficiente, isso foi um acordo com o Concefaz, com os governadores. E aí, nós estamos propondo a alíquota adrem e a alíquota uniforme. Então, define a alíquota, fixa, uniforme no Brasil. mas com o creditamento. Não é porque nós estamos cobrando na origem que nós não vamos acreditar, senão nós estamos rompendo o princípio do crédito pleno, o princípio do IVA, inclusive, a premissa básica. Tem uma coisa que o brasileiro não acredita, não é, gente? Nosso sistema, quando criou o ICBS, ele era de cubulatividade parcial, vamos dizer assim, não é, secretário? Mas ninguém recebeu, não é que ninguém recebeu, não é que ninguém recebeu, alguns recebem o crédito, mas demora muito, não é? Então, ninguém acredita que nós vamos devolver crédito, essa é a desconfiança, não é isso? Você fala assim, vai ter crédito pleno, inclusive, nós estamos dando tratamento aos créditos antigos, acumulados, pagamento em 240 meses, não é isso? Com o Cefaz, que acertou, um, 240 avos, dois, não é? E vai pagando. Eu acho que isso vai ser secrutizado pelo sistema de crédito e vai injetar muito dinheiro na economia, eu acho que vai criar um clima muito grande na economia. E vamos ser sinceros, e nós estamos dando uma saída para a confusão que nós arrumamos de crédito acumulado, corrigido, sem calote ninguém. E eu espero que a agência interfederativa e a União paga os créditos acumulados, não acumulados, mas os créditos que sobrarem no setor produtivo em 60 dias. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo a reforma. Se não devolver o crédito ou não fizer o sistema de débito e crédito, o imposto do valor adicionado acabou, está desmoralizado. Os 174 países, do Quênia, o país mais pobre, é o país mais rico, todos pagam os créditos, todos. Só teve um país que não pagou, a Malásia, aí ela saiu do sistema. Não, nunca, você tem 174 países, a premissa é básica, é crédito pleno, não acumulatividade plena e devolve. Então, esse é o padrão internacional. Eu sei que tem uma desconfiança enorme, mas todo mundo consegue devolver. Todo mundo que já foi ao aeroporto aqui, viagem internacional, compra um produto, chega lá no aeroporto e sai de volta, não é? Porque é o princípio do destino. Nós também vamos devolver, fazer o Brasil trair muito turista para cá, porque é um absurdo. o Brasil, com essa potência que nós somos, nós não conseguimos ter 6 milhões de turistas internacionais. Acho que a Torre Eiffel é 40 milhões. Então, nós precisamos... Daniela, olha, eu, na questão dos profissionais liberais, é cadeia meio, na minha opinião. Cadeia meio acredita para o comprador de serviço. Agora, eu não sou contra ter um modelo do microempreendedor profissional liberal. Aí, é em outra legislação que nós temos que conversar e trabalhar. Mas, em tese, tenho, é uma cadeia, atividade meio, que presta serviço para outro, que quem é o comprador de serviço que vai pagar está líquido. Então, eu acho que está correto. Alguém falou que nós vamos criar o imposto seletivo também. Agora, o imposto seletivo para nós não é arrecadatório. É mesmo para questões nocivas, saúde e também ao meio ambiente. Por exemplo, o Ministério da Saúde tinha publicado uma nota em um debate que ainda não tem estudo científico sobre ultraprocessados. eu mesmo conversei. Falei, é muito difícil definir o que é ultraprocessado. Então, de fato, nem foi recomendado. Então, nós vamos deixar isso por uma lei complementar para discutir. Mas, é lógico, que álcool, cigarro, tabaco, então, tem bebidas e tal. Então, você tem ali o imposto seletivo. o Fundo de Desenvolvimento Regional, eu acho que vai ser um ótimo instrumento, inclusive, Fritz, para compensar também, em tese, esse princípio da desoneração na exportação. Mas, desonerar a exportação e vender para outro país é muito bom. Gera riqueza, gera emprego, gera produtividade. Então, mas, mesmo assim, o fundo, ele será obrigatório, as regras objetivas, o Concefaz definir a regra de distribuição. Eu acho que nós estamos colocando no lugar do incentivo fiscal um bom instrumento de política regional. Estou muito confiante nisso. E cumprimentar o deputado Antídio pela presença. E, deputado, obrigado aí pela sua presença. Estamos juntos aí. Então, é isso. Obrigado, pessoal. Quero aqui agradecer o carinho, a presença de todos e de todas. Agradecer a coordenação aqui do nosso presidente, Zeca, popular. Obrigado. Agradecer a deputada Ana Paula Lima, Pedro Kizai, todos os deputados que estiveram aqui presentes, o secretário também, da Fazenda, nosso amigo do Fisco, Celso, presidente da CDL daqui, da Federação da CDL, Augusto, Mário César, Guiar. Obrigado por estar aqui conosco. agradecer a presença de todos vocês que estão aqui e podem ter certeza. Corre a reforma tributária, o Brasil cresce, todos ganham. Uma boa tarde para todos. agradecer mais uma vez ao deputado Reginaldo, a todos vocês aqui da mesa, a todos que participaram, reiterar o meu agradecimento para a deputada Ana Paula, que além de coordenar também esse evento junto com o deputado Reginaldo, ela segurou a minha mão aqui quando eu suei frio, ela segurou a minha mão mais forte, deu tudo certo, agradecer a vocês pela presença, ao nosso secretário da Fazenda e dizer, deputado, tem várias questões que a gente gostaria também de conversar, nós, a indústria, o comércio, o fisco, e vamos construir a melhor proposta possível. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. O senhor herdou nada mais, nada menos que 40 anos de discussões que não se concretizaram até hoje. Então, parabéns pela coragem e vamos em frente. E reiterar também para aqueles que não foram atendidos aqui nas perguntas, que enviem as mensagens para o deputado, para o número, que todos terão as suas dúvidas respondidas. Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês e até a próxima. É isso. Vem cá, fica aqui no meu lado.